Olá! Tudo bem? Olá, Maria! Oi! Olá, Maria! Estás bom, Rui? Estou muito bem, devo dizer-te. Sim, essa semana, fim de semana. Olha, o fim de semana foi impecável, com algumas pessoas minhas amigas, não, para caso não são minhas amigas, mas conhecidas, dizem, muita gente diz, foi top. Ai, oh top, foi incrível, espetacular, fantástico, top. E a semana começou muito bem, porque acabei de entrevistar, há uma hora, o Sr. Júlio Isidro. Ouvi dizer. E foi uma grande honra conversar com alguém que marcou, não só a minha geração, inúmeras gerações, mas sobretudo a minha, se calhar, cresceu a ver o Júlio Isidro na televisão e de repente ele está sentado à minha frente, numa conversa de igual para igual, passo aqui a pretensão de ser igual ao Júlio, mas foi tão fixe que não podíamos começar o ano da melhor maneira. Da melhor forma, perfeito, ainda bem. E vão ter a oportunidade de ver, não é, com certeza. Sim, claro, claro, esta semana é o nosso convidado, o Júlio Isidro. Perfeito, mas hoje, para iniciar assim esta semana maravilhosa e este live show, temos um empreendedor de sucesso, é o Frederico Canto e Castro. É o jovem, é o jovem, já estás desse lado falando um pouco sobre o Frederico, cá está ele. Esteve em ciências no secundário, sempre quis ser médico ou biofísico ou geoquímico, mas apercebeu-se que a possibilidade de estar o dia todo preso num laboratório era muito grande, por isso escolheu ir para a gestão. Estava muito bem a tirar o curso, quando de repente disse assim, ah espera aí que isto da gestão é muito giro e tal, mas é uma seca. Ele tinha quantos anos aqui? Tinha para ir 19. Tinha para ir 19. E então decidiu ir para o futebol. Tinha 19 anos e lá foi ele, ambicionando um dia ir parar ao Real Madrid. Começou com uns amigos, mas não ficando satisfeito, tentou mesmo profissionalizar-se na coisa e inscreveu-se no Futebol Clube de Cascais. Ah, mas temos fotografia. Temos, sim senhora, temos. Uns anos depois estava a subir ao pódio e a levar consigo a bandeira portuguesa ao jogar pela Seleção Nacional de Futebol Praia, que está a ser intercontinental. Portanto, este jovem vê-lo a sério. É por isso que ele tem um ar muito atlético, não é? É verdade, é verdade. Super alto. Super alto. A verdade é que uma lesão que fez no joelho levou-o para fora do campo de vez e acabou por se dedicar a um outro projeto bem guardado na gaveta. A ideia de criar uma agência de modelos fora do habitual começou na faculdade. Surgiu a ideia de criar algo que fosse ao encontro das necessidades do mercado e que fosse direcionada para o segmento Real People. Assim nasceu a Sonder. O Frederico é a verdadeira prova de empreendedorismo, concretização e de sucesso. E se vocês querem saber mais, eu não vos vou contar tudo e como evoluiu este projeto de sucesso, é aqui numa Lucubeleza. É exatamente nesta conversa que vai acontecer agora aqui no live com o Frederico Antico. Se calhar vamos falar de muito mais coisas do que a Sondra. A Sondra vai ser o pretexto para falarmos de outras coisas, possivelmente. Com certeza. Se bem que é sempre um sucesso, aliás uma prova de empreendedorismo e é sempre bom nós também falarmos sobre esse seu percurso. E vocês vão perceber porque é que o Frederico é um maluco beleza. Um jovem maluco beleza. É isso mesmo. Portanto, estamos prontos para perguntas. Vocês ainda podem fazê-lo em patreon.com.br.ruiunas. Vamos a isto? Conversa beleza? Estamos no YouTube. Estamos. Já me estás as pessoas do YouTube? Queres ver? Vamos ver as pessoas do YouTube. Deixa lá ver as pessoas do YouTube. Cá estão elas. Olá pessoas do YouTube. Olá pessoas do YouTube. Também se quiserem fazer perguntas fast food, podem fazer através do Superchat. Se fizerem o Superchat, se cargarem aí no cifrãozinho e fazerem a sua doação com a pergunta ou o comentário. Superchat. Exatamente. Ouvem a voz de licuadoce de Maria e o vosso nome a dizer Superchat. Superchat. Estamos prontos. Bora lá a isto. Vamos a isso. Bora. Sem mais longas. Bora. 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 Maluco Beleza em direto. Live show. Hoje com um convidado, um jovem convidado que acabei de conhecer há escassos minutos. Pai, eu tenho que partilhar isto, Frederico. Tu tens uma boa onda. Não sei se vocês sentiram o mesmo. Equipa, sentiram o mesmo. Chegou aqui, pá, logo este sorriso. Bem disposto, simpático. É, isso tudo. Simpatia, empático. Exatamente. Uma boa vibração. Boa energia. É logo meio caminho andado para as pessoas gostarem de ti. Portanto, não sei se já te disseram isto, mas de facto transmites essa boa energia. Isso que é parte do sucesso que passa também por aí, pela energia que transmites. E agora vamos saber se a energia que transmites é resultado do teu sucesso ou não. Se ficaste com mais energia depois de ter sucesso. Ou isso é que possivelte o teu ter sucesso. Bom, de qualquer forma, Frederico, bem-vindo. Obrigado. Coisas que eu não sabia da tua vida. Muitas. Não sabia que tu tinhas. Muitas surpresas. Tenho muitas perguntas para ti aqui do patreon.com.br. Esta fotografia que serve aqui, que ilustrou o post que coloquei. Isto foi de uma entrevista que deste ao observador. Isto já foi há uns aninhos, não é? Tu tinhas... Não, por causa não foi assim há tanto tempo. Ah, não. Foi há um ano para ir. Há um ano? Ah, ok. Pensei que a fotografia tivesse se dado mais tempo. Mas parece um puto. Quer dizer, sou um puto. Tu és um puto. Vamos lá aqui enquadrar as pessoas. Tu tens 25 anos. Fiz há uma semana. Há uma semana, 25 anos. Parabéns. Obrigado. Ainda se pode dizer parabéns. Passado uma semana. E tu já me tinhas sido sugerido por algumas pessoas. Pelo menos duas pessoas. Quem? Estou curioso. Não me recordo. Ok. A sério. E depois pesquisei. Sim, senhora. Vou-me ter conversa com o Frederico. E eu acho que só a história do Sonder e a forma como alguém com 21 anos cria uma empresa e passado este tempo todo a empresa ainda existe e bem, não é? E é já um exemplo que tem que ser partilhado e divulgado para toda a gente que está a ver. Portanto, eu não sei como é que vou começar isto. Quero explicar o que é que é a Sonder, mas esse é o ponto de partida da nossa conversa. Acho que sim. Portanto, tu tinhas 21 anos e depois daquilo tudo que a Maria explicou, jogador de futebol, o curso de químicas, de bioquímicas, não querias estar no laboratório, jogador de futebol correu mal. Onde é que surgiu a ideia e como é que a concretizaste de fazer uma empresa, uma agência de modelos especificamente? Como é que isso surgiu? Então, eu acho, e isto liga-se um bocado ao que estávamos a falar há bocado antes de estarmos on, que é a vida, acho que só dá mesmo para ser vivida para a frente, mas só dá para perceber quando olhamos para trás. E é giro porque eu achei que estava a começar a Sonder por um motivo e, na realidade, vim a descobrir que foi por outros motivos também. E trouxe-me outras coisas que eu nunca na vida teria à espera. Então, mas por aí, quiseste começar a empresa, por que motivo? Porque estava na faculdade e estava numa situação de que, se calhar, a maior parte das pessoas que estão entre os 18 e os 23, que estão ainda na faculdade, se identificam. Então, pá, eu estava saindo do secundário sem saber muito bem o que é que havia de fazer, não queria ir para o laboratório, embora a minha paixão sempre fosse ciências, e inscrevi-me em Estão porque dava para tudo. Uma senhora assim do género, como tinha boas notas, entrei numa boa faculdade e tudo, pá, e estava super excitado, super entusiasmado, vou fazer acontecer e não gostei, sinceramente. Não achei interesse, não vi vida na faculdade, não vi energia, não vi... E não vi, acima de tudo, estava a aprender coisas que tivessem aplicabilidade prática na minha vida. Também, se calhar, não conhecia ainda o suficiente, mas acho, sinceramente, que não... Não estava a trazer aquilo que eu queria. E, então, saí e saí para ser... Então, não completares o curso? Não, 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 não. Tenho um... não sei quanto. Pai, três cadeiras. Três cadeiras, se estão. Sim, senhor. Chegaram-se inúteis para alguma coisa? Não, assim, a faculdade é uma outra coisa boa, obviamente. E a faculdade é útil para muita gente. Mas, no meu caso, e adaptado um bocado à minha forma de estar na vida, não fazia muito sentido. Eu tenho uma regra que guia a minha vida toda, que é viver a vida ao máximo conectado com quem realmente sou, que, por norma, é difícil descobrir, e acho que toda a gente... Sim, isso é que é extraordinário. Tu, com 20 e poucos anos, tu já sabes quem tu és. Eu tenho 44 e não sei. Ainda não sei. Mas acho que ninguém sabe. Acho que é um caminho que vamos seguindo. E, como eu estava a dizer, na altura eu cheguei a ciências, não deu. Fui para a gestão, não gostei, saio porque quis ser jogador de futebol. Pá, eu meti esta cena na cabeça de que... Porque, basicamente, e para dar um bocadinho de história também, eu jogo futebol. Eu jogava futebol num torneio que é o All Stars, e um dia vai um gajo que joga no Cascais, federado, mas nem é assim um clube de topo. Pá, é de terceira liga, nem sei a liga. Vai lá jogar e diz, pá, Fred, não sei o que, acho que tens um grande jeito. Eu sou guarda-redes. Tens um grande jeito e acho que podias ser profissional. E eu, bora, bora lá então. O que é que eu preciso de fazer? Fui fazer captações ao Cascais, não fazia a mínima ideia do que é que estava a fazer. Pá, nunca tinha jogado futebol federado na vida. Era guarda-redes há três anos com amigos no All Stars, só. Tinha gosto, mas tinha um bocado de talento para a coisa. E acho, sinceramente, eu acho que nunca disse isto, mas o meu primo, já que estiveram a ouvir, porque nós fazíamos na piscina imensos remates e eu fazia defesas na brincadeira. E acho que fica com um jeito natural para a coisa. E, entretanto, comecei. Fui às captações do Cascais. Os jogares gostaram de mim, um bocado na dúvida no princípio, porque eu nunca tinha jogado futebol, era a única ali, tinha 18 anos, nunca tinha jogado. Fiquei, liga-me o presidente do Cascais passaram uns dias a dizer olha, vamos começar uma equipa de futebol de praia que gostavas de nos juntar. E eu... Sim, bora. Bora, sim. E lembro-me, no dia de estar a ler as regras do futebol de praia não fazia a mínima ideia. Não fazia a mínima ideia. E é completamente diferente, não tem nada a ver com futebol. A minha única memória até essa altura do futebol de praia era ver o Marjorie Wallen na RTP2 a jogar em Algúr. Sim. E pronto, e fui para a equipa do Cascais. Começámos o Campeonato Nacional de Futebol de Praia primeiro jogo, uma ganda porcaria tipo, levámos 7-1, fiz para aí 3 francos saí de lá... Levaste, levaste 7-1. Ou levei assim porque eu era guarda-redes. Fiz para aí 3 francos saí de lá quase a chorar mas, terrível mesmo. E de jogo a seguir ganhámos terceiro jogo era contra a equipa do Madger empatámos um igual, perdemos nos penaltis e bye-bye futebol de praia porque era a fase de grupos e fomos eliminados. Entretanto, passado uns meses recebo uma mensagem, um mail do selecionador a dizer foste convocado para o estágio da seleção de futebol de praia e bye, o que é isto? É impossível. De repente estou a jogar como... E de repente vou para lá e vou ao estágio e vomito no primeiro treino logo na primeira hora um calor e um esforço enorme os gajos fazem um trabalho inacreditável a nível de preparação física pelo menos para o que eu estava habituado e entretanto, long story short acabo no Dubai a jogar pela seleção e... Não, mas atenção isto parece tudo bonito mas pelo meio houve muita coisa e se volto vou ao estar a jogar com amigos vou numa saída a punhos num canto vou numa saída a punhos só com o avançado rodo aterro no chão a rodar joelho pum Fizeste doidói Fizeste aquele doidói que há pouco a Maria viu É aquele doidói Então como é que surgiu essa ideia? Essa ideia estava longe da sonda Sim Isto só para te dizer como o princípio é sempre eu gosto de fazer aquilo que acho que faz sentido para mim naquela altura era futebol acabou volto à faculdade volto à faculdade para o segundo ano entretanto tive três anos na faculdade e não acabei nenhum volto no segundo ano para a faculdade e logo na primeira aula começámos a fazer um grupo que é a introdução à empresa começámos num grupo a fazer tínhamos que analisar uma empresa analisei a empresa do meu pai porque está na área da publicidade e percebi que pá, há uma havia e ainda há claramente as marcas a maior parte das pessoas odeia publicidade e as marcas querem criar publicidade mais real para se conectarem com o seu consumidor Sim E tu has de saber isto e querem cada vez mais pessoas reais o problema é que as agências de modelos têm modelos têm modelos exatamente e não estão habituadas a comunicar para pessoas reais e então tinha acabado de começar a faculdade estava super entusiasmado voltei a odiar logo desde o princípio saio da faculdade começo no meu quarto há um dia em que depois de muitas noites a pensar há um dia em que tiro tudo do meu quarto daqui que esta merda vai começar vou fazer isto acontecer a minha avó emprestou-me algum dinheiro para começar arranjei uns colaboradores Podemos ser específicos emprestou-te 20 mil euros Sim Foi o dinheiro Como é que tu lhe pediste? Uma voda? Acabaste-me de trazer uma imagem que já não tinha algum tempo lembro-me convidei-a para almoçar em minha casa Ah isto foi tudo tudo gostado Sim E almoçámos e almoçámos os restos do jantar do dia anterior e eu no decorrer da conversa disse tenho aqui esta ideia e vou e gostava gostava que é mamie porque é belga mamie é avó em francês que se me pudesse ajudar e ela disse que me ajudava eu achava nos meus cálculos financeiros que eram nulos porque eu não percebia nada daquilo eu achava que precisava do dobro e achei que ia conseguir os outros acabei por não conseguir melhor coisa que me aconteceu porque tive que me desenrascar mas e ela aceitou emprestar-me e fez-me na altura disse mesmo tens mas tens mesmo de acabar o curso e eu acabei por não acabar e acho que um dia eu posso estar num sítio qualquer maravilhoso e mesmo assim ela ainda vai querer que eu acabe o curso A empresa pode ser um grande sucesso e está a ser mas tu não cumpriste o prometido à tua avó não foi bem uma promessa porque eu já não sabia não é mas aquilo que eu prometi foi dar-lhe o dinheiro de volta com juros e dê-lhe ela não queria juros mas eu decidi dar-lhe passado quanto tempo já agora? dois anos e meio então há dois anos conseguiste recuperar o dinheiro investido? sim com alguma margem de manobra para conseguir acrescer e pagar-lhe de volta porque é o que faz sentido então tu começaste sozinho no teu quarto sim o teu quarto foi fisicamente a tua agência? sim durante nove meses e o que é que tu fazias no teu quarto? antes não quero saber mas depois depois de firmares a sonda portanto formaste a sonda compraste tinhas computador criaste um site legalizaste a coisa logo formaste a empresa tive logo uma tive logo uma identidade fiscal tudo isso tudo? sim o meu quarto é mais ou menos deste tamanho tem tipo 12 metros quadrados do género mas deve ser mais ou menos o tamanho desta sala e tinha 5 pessoas a trabalhar aqui dentro dentro? portanto iam à tua casa? não estava no meu quarto já não havia nada só havia secretárias e mesas e uns computadores que comprei com o dinheiro mas é assim que pessoas trabalhavam no teu quarto aqui num espaço sem até este sim 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 trabalhavam aqui todos um bocado trabalhavam três na mesma mesa a verdade é isto? é isso mesmo é este o meu quarto então isto era a sonda era? era a sonda 1 está aqui o logo isto foi para aí foi num lançamento tinha computador a única coisa que eu gastei o dinheiro porque eu tinha um medo terrível de gastar dinheiro porque não sabia gerir e queria poupar tinhas dois anos de gestão não acabaste o curso uma cadeira e foi comprar os Macs porque sabia que qualquer além de nós tínhamos 5 pessoas a trabalhar nós recebíamos os novos agenciados todos as pessoas autênticas recebíamos todas numa quarta ou seja nós chegávamos a ter aqui duas ou três pessoas dentro ok portanto vamos ver isto é interessante vamos analisar isto tudo portanto isto é uma agência de modelos sim 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 modelos sim sim eu chamo-lhe pessoas autênticas sim mas há falta de outra palavra pronto modelos e então tu recebias fisicamente as pessoas ali sim portanto para acolheres para agenciares essas pessoas tu tinhas que as ver sim tinhas que recolher os seus dados sim e isso acontecia aqui e isso acontecia tudo aqui e fotografias? as fotografias não eram aqui fazia porque o meu pai tem uma produtora de casting ok e tinha dois estúdios e um usava para os castings e outro usava só quando era preciso que é onde o cão dorme na realidade sim lá lembro-me perfeitamente dos meus colaboradores me dizerem Fred temos que sair daqui não dá mais cheira a cão cheira a cão cheira a cão e houve um dia não mas e mudei-me para o LX muito bem bem dos teus colaboradores há pessoas fantásticas devo-lhes muito quanto tempo durou esta realidade no teu quarto? nove meses nove meses em que dormia no chão da sala lá em cima a não ser que a minha irmã se a minha irmã não dormisse em casa porque os meus pais são divorciados dormia na cama dela se ela dormisse em casa dormia num colchão daqueles que se põem na sala quem eram os teus principais clientes nessa altura? ah clientes no princípio não era ninguém os primeiros três meses não era ninguém e depois só agariaste portanto só estavas a criar o portfólio exatamente o portfólio para depois me poderes pôr com alguma credulidade e lançámos a Sondra 7 de setembro de 2014 e os primeiros nós trabalhamos e tu conheces um bocado o mercado de certeza nós trabalhamos como produtoras de casting e filmes acabamos por não trabalhar com as marcas diretamente e como há produtoras de filmes que fazem a ponte para o estrangeiro o service acabamos por trabalhar para marcas do mundo inteiro mas diretamente com estas produtoras vamos às perguntinhas dos nossos patronos porque ela já nos remete aqui para outras questões que têm a ver com o teu percurso a Paula Dias Clos ora viva suponho que tenham existido pessoas que não acreditavam no projeto o que costumavas pensar nesses momentos continuação de um excelente trabalho a todos obrigado Paula ok então giro esta pergunta porque se nós pensarmos em medo e fé medo é aquilo que previne as pessoas de fazer as coisas que querem é sempre é sempre medo e o que é que é o medo? o medo é uma crença de que algo no futuro é uma imaginação de que algo no futuro vai acontecer de uma certa forma negativa certo é criar um problema onde ele não existe exatamente ou seja é antecipar que algo vai acontecer mal o que é que é fé? é antecipar que algo vai acontecer bem qual é que é a semelhança entre os dois? são os dois imaginados não fazemos a mínima ideia nós não fazemos ideia do futuro certo mas a maior parte das pessoas e acho que todos nós eu também inclusive de vez em quando escolho acreditar no medo acho que é uma escolha ou é uma questão de imposição quase social e cultural? acho que há claramente muito condicionamento sociocultural mas acredito sem sombra de dúvidas e há mais que exemplos disso que é uma escolha medo e fé é uma escolha nós não escolhemos os nossos pensamentos os nossos pensamentos surgem não somos nós que decidimos pensar os pensamentos vêm e às vezes são assustadores às vezes são bons pensamentos nós temos pensamentos que não fazem o mínimo sentido mas nós escolhemos aquilo que nós temos escolha é em que pensamentos acreditar e às vezes surgem esta é a minha perspectiva às vezes surgem pensamentos de que não vai dar e a mim surgem esses pensamentos frequentemente e às vezes surgem pensamentos que vai ser inacreditável mesmo a vir para cá houve pensamentos tipo vai ser do cara vamos rir agargalhado vamos ter uma conversa incrível houve pensamentos vai ser horrível vai estar nervoso exatamente mas em que pensamento é que eu escolho acreditar? e depois tu escolhes dar digamos valorizar os bons pensamentos e ok vamos focar só nesses pensamentos sim focas-te nesse pensamento e levas ao extremo e pensas e pensas nisso até que chega um momento em que acreditas nisso e que essa se torna a tua realidade e tu tinhas esse mindset já nesta altura? sem saber como acho que tinha obviamente que houve muitos momentos em que o medo se apoderou da fé em que momentos? em que momentos? olha posso dizer um momento específico eu quando comecei a Sonder e não fazia a mesma ideia do que é que estava a fazer é que não fazia mesmo eu acho que as pessoas não têm noção eu lembro-me de estar na primeira semana lançámos aquilo e eu achei isto vai ser do caraças vamos chegar ao mundo inteiro e vamos ter já com quantas pessoas quantas pessoas tinhas? tínhamos 75 agenciados 75 não é nada hoje em dia temos com 75 pessoas conquistas o mundo hoje tens quantas? vai 6 mil entre Portugal e Barcelona queres partilhar eu sei que é chato falarmos sobre dinheiro mas queres partilhar porque esse valor estava na entrevista só para termos noção do sucesso que estás a ter passado este tempo faturas quanto por ano? o ano passado nós ainda não fechámos as contas mas acima de meio milhão começou com 21 anos meus amigos no quarto bom, desculpa onde é que ah, então eu começo a sonder e achava que ia ter uma pá, que achei que ia ser incrível que isto ia acontecer os clientes iam bater à nossa porta e imensa a gente se ia inscrever e no dia a seguir nada aconteceu e no dia a seguir nada aconteceu e passado uma semana começam esses pensamentos a vir e eu fuck estou tramado vai tudo correr mal vou falir vou ficar a dever dinheiro à minha avó vou ter que voltar à faculdade e eu odeio aquela merda e vou ter que arranjar um trabalho num sítio onde não gosto e comecei e comecei a fritar literalmente comecei e comecei a ter uma ansiedade eu nunca tinha tido ansiedade forte na vida e comecei a ter uma ansiedade de de e houve uma física já física houve uma vez em que estava reunido com a minha equipa nós éramos cinco na altura e estávamos a falar desculpa interromper-te mas tu já tinhas compromissos pagavas um ordenado a estas pessoas sim havia uma pessoa que é bastante mais velha que eu e que eu recortei que percebe do mercado que é a Andreia que hoje em dia é a diretora-geral da empresa e é uma pessoa fantástica os outros quatro entretanto já saíram e recebiam muito menos na altura era o que desse era aquilo que fazíamos mas já tinhas compromissos com eles ou seja eles embarcaram sim 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 tínhamos compromissos e eles continuaram durante muitos anos na Sondra também eventualmente seguiram os seus percursos mas estou com eles e estamos a discutir estratégia e do nada começo a sentir uma ansiedade porque estou a falar com eles mas sabes tudo parou e começo a sentir uma ansiedade o coração sobe uma boca a cara fica completamente cheia de sangue e digo tenho que sair daqui e saio de lá com uma ansiedade mesmo achei que ia ter na altura não sabia mas ia ter um ataque com 21 anos ou 22 sim vou morrer mas amor é isso é uma cena é uma estupidez porque são só pensamentos só acontece aqui dentro e eventualmente terei uma semana de férias pá isso ensinou-me das maiores lições que aprendi até hoje que é nós quando eu pelo menos quando saio de casa eu costumo estar a servir seja na minha empresa seja nas pessoas com quem eu falo no dia a dia eu estou a servir eu quero dar eu acima de tudo quero dar mas se eu não tiver bem eu não vou ter nada para dar e por isso é para mim desde aí obrigatório colocar-me a mim primeiro não numa perspetiva egoísta mas numa perspetiva altruísta porque se eu não estiver bem quem é que eu vou conseguir ajudar? se eu não receber algum algo seja bem-estar se eu não estiver bem eu não consigo proporcionar deixa-me só aqui agradecer a este escolham fé sempre e digam e diz o nome dele é o Jorge Galvão boa noite foi difícil escolher a equipa? perguntou o Jorge abraço se foi difícil escolher a equipa eu acho que quando se começa ou pelo menos como eu comecei quem é que conhece quem o que é que eu preciso e é um bocado aliás eu escolhi duas pessoas da equipa as outras duas vieram lá parar porque eram amigos de uma delas uma pessoa que era aquela que tem mais conhecimento do mercado eu escolhi mas escolhi porque é amiga da minha mãe conhece o Pedro Teixeira da Mato? eu conheço está a só dar um euro muito obrigado Pedro Teixeira da Mato tem direito a ser o sim como é que conhece o Pedro Teixeira da Mato? foi teu colega de escola? não, mas temos mais ou menos a mesma idade frequentamos grupos de amigos em comum está aí com uma carreira espetacular abraço Pedro eu acho que ele também escolhe a fé não, ele nós temos conversas muito divertidas não porque ele é comediante e então ele tem quase como o dever de gozar com tudo isto e isto é aquilo em que eu mais acredito mas como somos amigos é uma conversa divertida tipo rime-nos à gargalhada a falar disto sim claro eu sou um bocadinho mais velho e apesar de não me considerar um comediante eu podia também fazer aqui piadas sobre isso mas é que eu acredito exatamente nisso que tu acabaste de dizer o que eu acho extraordinário é tu com a tua jovem porque eu já tenho uma privada de idade não é? tu sendo um jovem com 20 e poucos anos já tens esse pensamento positivo e escolher a fé portanto escolher o apagar o medo não é? e focar-nos só nos pensamentos positivos e tu não consegues determinar o que é que foi uma coisa que surgiu como para a tua família foi uma coisa os teus pais ajudaram-te a pensar assim consigo claramente nada nada de disto ou nada da fé nada de sucesso em empreendedorismo nada vem por acaso acho que há claramente e aqui nós se calhar discordamos eu acredito que há algo mais que nos guia e que nos ajuda mas e acredito nisso muito recentemente porque eu até há muito poucos anos era completamente ateu sim quando tinhas pai 9 ou 10 até para eu até aos 22 era completamente ateu porque era só lógico, racional, científico mas acredito claramente que nós temos um que nós vivemos a vida pelas nossas decisões e não pelas nossas condições porque a partir do momento em que assumimos que foi o nosso upbringing foi o nosso pai a nossa mãe que determinou como nós somos hoje estamos tramados porque não temos responsabilidade sobre a nossa vida nós temos que ditamos 100% em controle sobre a nossa vida e mas a maior parte por exemplo isto do fé isto da fé e do medo eu aprendi esta distinction há um mês e meio atrás nem Marrocos não para o caso não foi para o caso não foi mas foi no Date with Destiny que foi a um seminário em Palm Beach do Tony Robbins e ele fala muito deste princípio a distinção entre medo e fé e da imaginação inconscientemente eu já sabia disto mas só ao ser absolutamente obcecado e dedicado em ir procurar conhecimento externo de pessoas que já atingiram aquilo que eu quero atingir ou sabem mais do que eu sei é que eu consigo crescer porque nós nascemos prematuramente com 9 meses não sabemos absolutamente nada ao contrário dos outros animais da natureza que saem de lá e começam a andar no dia a seguir então eu pelo menos a minha vida é muito focada uma grande parte da minha vida para além de estar a construir quanto mais eu aprender pelo exterior mais input eu vou ter maior a minha a minha caixa fica para poder fazer ligações e para poder executar e ser melhor porque eu sou completamente obcecado vidrado em crescimento porque quanto mais crescemos mais temos para dar já percebi que Sondra é uma empresa é um filho teu recente és um jovem pai de uma empresa com 4 anos mas já percebi que o teu fito agora é muito vai muito para além das pessoas com quem trabalhas dos teus agenciados e da tua agência tu estás tu estás noutra tu queres voar para outros destinos para voos mais altos não sei o que é que estás agora ficando a fazer é assim eu adoro a Sondra adoro o que nós representamos se olharem para as fotografias o gajo da esquerda não sei se viram o velhote sem abrigo eu apanhei-o encontrei-o no Colom quando fui lá comprar alguma coisa fez 3 ou 4 anúncios foi capa da Vogue no outro dia acione as notícias e tudo e esta malta são tudo pessoas que nunca na vida teriam a possibilidade de fazer anúncios e nós damos a possibilidade a pessoas autênticas de fazer anúncios e de construir um mundo mais autêntico que é alguém que eu acredito bastante por isso eu tenho grande parte da minha missão aqui contudo eu há uns meses atrás eu estava a voltar de Roma fui passar um fim de semana prolongado com a minha namorada a Roma foi um presente de Natal que lhe dei foi um fim de semana fantástico e estava a voltar eu faço imenso journaling escrevo imenso no caderno nos últimos 5 anos tipo aí 3.500 páginas acho eu com o intuito reflexão reflexão porque a minha triada de crescimento é a primeira parte é learn é tudo o que seja conhecimento externo para aumentar a caixa de input e depois é executar pegar esse input ser criativo ligar as coisas e executar mas depois de executarmos a maior parte das coisas não corre como nós estávamos à espera e se não ativamente refletirmos o Ray Dalio diz pain plus progress não pain plus reflection equals progress é isso o Osho Asagre dizia no pain no gain outras alturas por causa do Ray Dalio tem pai 70 anos é um velhote mas é muito de quanto mais eu refletir e mais analisar a minha vida mais vou começar a perceber os padrões isto são as coisas que me fazem feliz isto são as coisas que eu não gosto isto são as coisas que me deixam ansioso isto são as coisas que me deixam apaixonado por isso eu reflito muito e estava a refletir a voltar de Roma e estava a escrever nós na altura tínhamos um plano que era pá nós já estamos em Portugal estamos em Lisboa e no Porto acabámos de entrar em Barcelona e eu tinha uma ideia de vamos digitalizar isto tudo e criar um marketplace digital e vamos levantar capital de VCs e vamos levantar 10 milhões tu tinhas escritório em Lisboa Porto e Barcelona? sim nós entretanto no Porto deixámos de ter porque digitalizámos uma parte em Barcelona temos um co-work porque é importante estarmos lá porque é uma cidade nova mas na altura o meu pensamento era vamos digitalizar vamos levantar este dinheiro todo e vamos expandir e vamos fazer estas coisas todas aí estava a voltar de Roma e sabia que alguma coisa não estava bem sabia que alguma coisa estava desalinhada e estava a refletir e estava a escrever há claramente um problema no mercado que é as pessoas as marcas querem pessoas autênticas e as pessoas autênticas não sabem que podem fazer anúncios há este gap para preencher mas será que eu sei resolver esse problema já o fiz e acho que conseguia fazê-lo em mais países mas será que é esse o problema que eu quero resolver? e este pensamento já me tinha vindo algumas vezes na vida e eu tinha decidido ignorá-lo pá mas desta vez entrei a fundo até com um bocado de medo porque eu estava bastante comprometido sim, estás a questionar o teu próprio objetivo, não é? sim, estás a questionar a tua vida na altura era 80% do meu tempo e pá, a qual estava comprometido tinha contratado pessoas tinha contratado um amigo meu ou seja foi uma decisão foi provavelmente a decisão mais difícil que fiz se calhar foi começar a Sonder a segunda foi deixar de ser CEO da Sonder e foi isso que aconteceu nos últimos meses porque eu percebi que aquilo que o propósito aquilo que se fala muito hoje em dia de arranjar a nossa missão e qual é que é o nosso propósito de vida o sentido da vida é um tópico muito interessante eu acho que cada um tem o seu claramente mas se tu pensares o propósito costuma ser à volta de contribuição eu acredito que nós estamos aqui mais do que estamos aqui para fazer mais coisas do que contribuir mas uma grande parte é essa é como é que nós podemos usar aquilo que nós temos para melhorar a vida dos outros e a pergunta imensa sempre que vou dar talks a faculdades é sempre a pergunta que me fazem Fred é isto ouvi isto o Simon Sinek do Start With Why como é que eu descubro o meu propósito e não sei o quê e eu digo sempre a mesma coisa faço sempre a mesma pergunta que é se o propósito é acerca de contribuição se queremos melhorar os outros não é melhorar tudo porque eu não gosto de fome em África mas não é um assunto que me toca pessoalmente portanto tive essa experiência mas há algo na tua vida na minha vida na vida de qualquer pessoa que deixou alguma marca e que e que nos irrita plenamente e a mim aquilo que mais me irrita e não foi algo que aconteceu na minha vida mas foi algo que eu vi e que continuo a ver a toda hora é potencial desperdiçado é ver as pessoas epá nós estamos aqui é clichê mas é tão ridículo é tão absurdo nós não escolhemos estar aqui que nós já vamos pelo menos mas estamos aqui e nós só temos duas opções ou vivemos e deixamos a vida andar ou então vamos tentar extrair o máximo sumo possível disto e este privilégio imenso que é estar vivo exatamente e há pouco estamos a falar estamos aqui a abrir um bocadinho o tópico que nós estávamos a falar ali há pouco e nós ficamos ah caraças nós devemos falar disto ali dentro e agora já estamos a falar ainda bem que estamos a introduzir este tema nós vamos a falar como é que era na minha geração alguém como tu conseguir uma empresa pá eu dificilmente isso aconteceria não é que houvesse não houvesse jovens de vinte e poucos anos a criarem empresas nos anos nos anos noventa mas era muito mais difícil muito mais difícil e hoje em dia desculpem lá jovens que estão a ver isto eu acho que não há desculpas não há desculpas para quando se tem um potencial ainda por cima se é jovem acabou-se agora temos que falar sobre o líquido 35 ainda não já vamos falar sobre o líquido 35 hoje acho que não há desculpas hoje há inclusivamente aquilo que estás-me a dizer aquilo que está a acontecer aqui que é um exemplo de vida mudem lá o vosso mindset o mindset muda escolham a fé em vez do medo estas coisas não se falavam nos anos 80 nem nos anos 90 as pessoas não tinham acesso a este tipo de nós íamos pela carneirada tínhamos que seguir aquilo que era suposto nós fazermos e hoje eu vejo isto felizmente cada vez mais no malta da tua idade e tu és um exemplo disso mesmo o pessoal escolhe cedo o que quer fazer e arrisca mas sabes o que é interessante aí é que e por experiência própria de falar nas talks queres falar do pastel é deixa-me falar do pastel já vais falar do licor pastel já percebi que tu fazes muitas TED Talks aí és convidado faço talks sim muito nas faculdades já vamos falar sobre isto mas para já vamos falar de licor 35 o que é que é licor 35 Maria ai licor 35 é um licor tão bom tão docinho e sabe o que a pastel de nata licor 35 creme de pastel de nata deve ser servido fresquinho com a dose QB de canela para quem gosta no meu caso não gosto muito de canela mas também fica bem sem canela e por isso deve ser saboreado na dose sua dose normal e cuidado que tem o álcool tem o álcool que aquece nesta altura do ano que é bom e pode ser adquirido aqui em licor 35.pt são os nossos fiéis patrocinadores já há bastante tempo e há agora uma novidade desde o natal do ano passado temos a nossa garrafinha é procurem lá procurem lá procurem lá as edições especiais vou mostrar aqui vocês já conseguem ver mas no entanto vamos procurar aqui na loja online para vocês verem loja online basta pesquisarem esqueçam esta esqueçam esta esqueçam esta esqueçam 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 isto esqueçam não interessa aqui é este é que interessa vejam só creme de pastel de nata edição especial maluco beleza eu acho que é é um excelente presente fã que é fã do maluco beleza tem que mandar vir uma garrafinha licor 35 maluco beleza e depois terá uma fotografia que nós depois colocamos no nosso instagram claro existe uma promoção de portes de envio gratuitos é ainda existe para portugal continental para 10 unidades de unidades ou mais ah mas é para 10 unidades ou mais é pá mas vale a pena é logo para o ano todo é logo para o ano e assim dá para distribuir pelos vários aniversários ao longo do ano e algumas ficas com elas licor 35 muito obrigado pelo apoio ao maluco beleza quem gosta de licor 35 quem gosta de maluco beleza tem que gostar de licor 35 é tossinho é tossinho e agora quer saber o que é que já provaste? não ah então vamos lá provar vamos lá se quiseres provar não sei não gostas muito do álcool não costumo beber álcool eu também não mas vais gostar me diz-me a tua justiça hum hum é bom é é bom é é bonzinho se não tivesse álcool se não tivesse álcool não gostas mesmo do álcool não me sabe bem nunca te alcoolizaste portanto não completamente apanhava jarres por aí então porquê que mudaste agora o pá porque por acaso é uma coisa giro mas eu depois gostava de voltar àquele tópico vamos falar sobre isso claro mas é uma coisa giro que é tenho um amigo meu que talvez até esteja a ver isto eu durante muitos anos pá a partir dos 15 apanhava besanas semanalmente provavelmente como a maior parte dos miúdos e era caixão à cova eu acho que há muito o mindset na minha altura havia hoje hoje em dia ainda acho que é pior de vamos sair é para nos embudarmos à força e vamos ficar todos marços basicamente e entretanto comecei a sondra e deixei de sair tanto à noite e essa vida um bocado acabou e quando voltei a ter mais tempo e com a cena de começar a cuidar de mim e a fazer coisas que gosto que hoje em dia faço cada vez mais comecei a não me identificar muito com as coisas porque parecia que a malta estava noutro comprimento de onda é interessante tive um amigo meu mas continuava a beber a mesma porque era um bocado tinha o padrão de bela aquela obrigação social exatamente e entretanto tive um amigo meu que uma vez me perguntou me disse para a Fred eu comecei a fazer uma coisa que é não beber à noite e eu achei interessante beber só de manhã quando eu acordo é um pequenal moço pá e achei interessante e decidi aplicar um princípio de vida que é porque é que as pessoas bebem? as pessoas bebem beber uma cerveja ou duas é porque gostam porque é que bebem 17 quando vão sair à noite? é um motivo só é porque querem esquecer aquela voz que está sempre preocupada com o que é que os outros pensam é o único motivo pelo qual as pessoas apanham chardas aquela desinibição não é? exatamente para ficarem mais desinibidos e eu pensei pá eu não quero ser assim não quero estar dependendo de uma substância por isso é que também não bebo café sou um bocado radical nestas coisas mas eu não quero estar dependendo de uma substância para me sentir de uma certa forma não vou estar dependendo de café para me sentir energética não vou estar dependendo de... é uma fragilidade não é no fundo? é claramente uma fragilidade mas que todos nós temos e fomos ensinados aí sim condicionalmente socialmente socialmente condicionados a ter sim mas eu acho que se nós ganhamos consciência disso podemos mudar eu decidi eu vou a partir de hoje eu vou ser o gajo com mais energia e mais power na noite e vou puxar pela energia de toda a gente e não vou beber uma gota de álcool também tens de conduzir depois o carro toda a gente é o designated driver exatamente bom vamos falar então daquela questão que ficou pendente antes de ligar o 35 sim não há desculpas não há desculpas não há desculpas e isso é o que te chateia mais sobretudo na tua geração presumo é o que deve-te chatear mais quando tem tudo quando tem tudo para alcançar o sucesso então o que é que tu transmites quais são as diretrizes que tu partilhas nas tuas talks é assim claramente que eu acho mesmo que das características mais importantes para além da fé e não é fé no fé no sobrenatural é fé em ti próprio fé nas pessoas de quem gostas fé em alguma coisa para além disso é o drive das pessoas é aquela energia de fazer acontecer e isso vem quando temos uma vida à nossa frente que nos apaixona eu no período entre sair da faculdade e começar a jogar futebol eu deitava-me todos os dias às 3 da manhã acordava às 2 da tarde e via séries e depois jogava futebol com os amigos à noite estava desmotivado estava desmotivado porquê? desmotivado porque não tinha um motivo que me fizesse levantar e sair da cama e há imensos estávamos a falar que os jovens hoje em dia não há desculpas e têm tudo para fazer acontecer e podemos viver a vida pelas nossas regras e é verdade podemos mas ainda há muito medo há muita inércia e os organismos de ensino e as famílias e os pais por muito que queiram o nosso bem não estão habilitados a maior parte em ensinarem-nos a ver coisas que na geração deles não acontecia e por isso a minha pergunta que eu faço sempre é o que é que te irrita profundamente na sociedade que tu gostavas de transformar? achas que esse é o drive pode ser um dos drives um dos drives obviamente querer alterar algo que te irrita que te irrita porque querer alterar a fome em África ou está a perceber é algo que deve ser feito mas a mim eu nunca tive essa experiência que me puxe mas há certas experiências na minha vida que eu tenho que posso utilizar como catalisador para ter um motivo muito forte para me fazer sair da cama dá-me exemplos de motivos catalisadores mais próximos ou não percebi desculpa falava da fome em África que não será o exemplo mais catalisador digamos assim de uma vontade dá-me assim exemplos que poderiam servir de catalisadores que sejam mais próximos da realidade das pessoas é um bom exemplo para ser sincero é uma boa pergunta para ser sincero depende sempre da experiência de vida da pessoa pode ser aquela mãe de 46 anos 3 filhos vida difícil câncora da mama foi ao hospital foi ao prada teve umas condições de merda e decidiu eu vou garantir que nunca mais nenhuma mulher passa por isto pode ser uma pessoa como eu que cresci a ver e saí dessa zona em que estava um bocado sem saber o que é que ia fazer e continuo a ver ainda amigos da minha idade que o problema o problema não é não saber o que é que se vai fazer porque isso aos 40 e tal se calhar não se sabe também é o não querer descobrir é o ser tudo tão fácil e é tudo tão nos dado que nós não temos sequer a vontade de sair da cama para ir fazer as coisas é tudo gratuito vem-nos tudo parar a casa ou seja há motivos para mim maiores do que ter um propósito seja contribuição há a experiência a vida há a mar há a oceana há a natureza há países há viver e faz-me uma confusão imensa embora tenha a capacidade de compreender e de ter compaixão porque senão não conseguiria ajudar mas faz-me a mim eu espero nunca estar nessa situação já tive claramente espero não voltar a estar pá de acordar e sem ter energia sem ter aquela fome de viver aquela sede que queres experienciar isto ao máximo eu quando ando com muita gente jovem porque já sou uma pessoa idosa como eu costumo dizer mas tu não ando assim com tanta gente dos 25 para baixo como tu dar-te-ás tu vês muita malta da tua idade assim toda quase toda quase toda é assustador daí a tua expressão quase toda a maior parte das pessoas no meu círculo ninguém porque eu escolho mesmo e é uma escolha consciente de me rodear das pessoas que puxam por mim também agora quando eu vou para intervir quando eu vou quando alguém me liga a dizer entretanto eu comecei a estudar isto para mim e as pessoas acabam por me pedir muito pá recebo todo o tipo de mensagens de ou malta que não sabe o que é que quer fazer e está sem norte ou malta que está numa expressão eu não gosto da expressão só porque acho que está tão em uso e tem tantas associações más e negativas por isso eu não tenho nenhuma profissão desse género agora o que eu gosto é de ajudar as pessoas a descobrir aquilo que querem e a viver uma vida melhor fazer o máximo possível da vida tirar o máximo de sumo possível e pá acontece muito especialmente a minha geração e a geração mais baixa mas também a tua a maior parte das pessoas não vive vidas que gosta a maior parte das pessoas não gosta da sua vida o problema é como nós só conseguimos mudar ou por inspiração ou por desespero ou seja ou há uma visão do futuro que é tão inspiradora que nos faz mudar ou então ou então bates no rock bottom que é tipo eu não consigo ir mais fundo eu vou ter que ir para cima o problema é como a maior parte das pessoas não está feliz não gosta daquilo que faz mas não desgosta o suficiente para ter aquela força e aquela dor para ser obrigada a mudar ficam no conforto ficam no conforto então como Thoreau diz o conforto muitas vezes da vitimização atenção é a maior edição do mundo e dizem por acaso também tive essa experiência um bocadinho e lidei com algumas pessoas mais velhas e tudo que dizem ah eu gostava muito de fazer isso gostavas então mas gostavas porque é que não fazes não é? depois entra a vitimização ou ir de viagem ou ir ah mas por causa disto mas por causa daquilo ah então mas isso se calhar são as prioridades das pessoas que não estão viradas para aí não é? e eu acho que quer dizer e hoje há mais espaço para falhar as pessoas podem não é? falhar por exemplo relativamente aos cursos os jovens podem por exemplo se não gostam de um curso à partida ok fazem aquele curso mas depois se não gostarem vão para outro não é? e podem mudar a direção e porquê fazer o curso? e porquê? e eu acho que nós temos que ter essa tendência do estarmos um bocadinho mais abertos àquilo que realmente gostamos de fazer e não àquilo que é imposto pela sociedade um bocadinho porque é trabalho das nove às dezoito tens que fazer isto tens que arranjar um bom emprego numa boa firma numa firma que tenhas contrato de trabalho e depois tu não é? e se ainda é assim tinha ideia que já tinha desaparecido é assim é o glamour do jornalismo de falar das outras coisas mas 99% a malta que teve em gestão comigo está toda em consultoras é o que se faz ou seja os outros são os outliers que são usados como exemplo e ainda bem para poder puxar as outras pessoas mas vivemos numa cultura como sempre de vitimização em que as pessoas não têm responsabilidade sobre a sua vida agora posso dar aqui o contraditório claro então mas nem todos se todos nós fizéssemos aquilo que amássemos mesmo não haveria verredores de rua haveria haveria sim eu acredito que há pessoas que gostam de verrer a rua eventualmente mas tem a ver com repara há pessoas que podem ser muito felizes só ver aqui a questão em termos daquela questão do sucesso o que é que é o sucesso para ti até vou dizer outra coisa sim e há claro que há pessoas que gostam muito de ser gestores mas eu acho que não haveria potencialmente pessoas suficientes para fazer alguns para trabalhos para trabalhos menos valorizados considerar a valorizar nem a desvalorizar nenhum trabalho até porque um trabalho de gestão supostamente nós poderemos valorizá-lo e se calhar não é se calhar eu preferia varrer a rua do que trabalhar em gestão acho que pode ganhar um bocadinho menos não mas lá está nem tudo é dinheiro depois entra aí outra é essa questão porque as pessoas depois agarram-se a isso é o dinheiro eu confundo aqui a questão é o dinheiro é sucesso e tu já sabe o que é que eu penso em relação ao sucesso não sei se tu concordas comigo a minha definição de sucesso é poderes fazer poderes passar a maior parte do teu dia a fazer aquilo que tu gostas de fazer ponto só isso o meu sucesso é isto é só isso estás comigo? estou completamente tudo o resto é uma visão condicionada pela mídia e por tudo que é aquilo que é sucesso é isso mas para contar aqui uma história só para acrescentar à tua visão do que estavas a dizer eu no outro dia aliás no verão bem há uns meses atrás estava um calor infernal aqui em Lisboa e começaram a aparecer começaram a aparecer baratas e apareceu um dia apareceu no outro e essa altura tenho que acabar com isto chamam-me um exterminador de baratas e aparecem-me lá às 8 da manhã dois gajos aparecem-me dois gajos um assim nos seus 40 e um assim nos seus 20 e poucos e um deles o de 40 anos às 8 da manhã de terça-feira aparece ali a cantar do lar contentinho a sorrir contentinho mas bem disposto eu ainda de pijama e ele ali e depois está de fones e está a ouvir música e está a cantar do lar e está a desbaratizar a casa e entretanto eu achei tanta graça tinha uma boa onda como tu disseste há bocado tinha uma boa energia não sei o que que eu só queria perceber o que é que ele tinha e comecei a meter conversa com ele gosto muito de fazer ter conversa com as pessoas e fiz-lhe uma pergunta comecei a lhe fazer perguntas de onde é que és é imigrante de São Tomé e Príncipe veio para cá não sei há quantos anos e há quanto tempo é que trabalhas aqui e fiz-lhe uma pergunta que é a pergunta que mais gosto de fazer a qualquer contador que é qual é a história mais louca ou a taxista qual é a história mais louca mais insana que tens para contar do trabalho se este gajo tira ratos baratas pulgas térmicas alguma história tem para contar e ele rissa agregalhado e conta-me uma história e conta-me outra e me conta-me outra e já são 9 e tal da manhã e eu pergunto mas há quanto tempo é que tu trabalhas aqui e ele diz-me 20 anos e eu penso há 20 anos que este gajo todo santo dia acorda são 8 da manhã vai para os sítios onde mais ninguém quer estar e mesmo assim é mais feliz está para ir no top 5 de gajos mais bem dispostos mais alegres e mais felizes que eu já vi na minha vida esse gajo tem mais sucesso qualquer CEO de uma empresa que acorda mal disposto com dores de cabeça porque a empresa não sei o que chega à noite é mal amado porque não está tempo nenhum com a família ok conduz-se calhar um ganda Lexus e tem um flat tem um apartamento não sei onde e uma vivenda não sei quantos metros quadrados mas é muito feliz exatamente mas este é muito feliz epá foi inacreditável e é é um insight que eu tive este ano que é profundo para mim que é nós vivemos na maior ilusão e é uma ilusão vendida pela publicidade vivemos na ilusão de que algures e pela sociedade em geral que algures no futuro quando atingirmos uma certa coisa uma promoção quando comprarmos algo algures no futuro nós vamos ter aquilo que nós queremos que ao fim do dia todos nós queremos a mesma coisa que é sentirmos-nos bem para uns é apaixonados para uns é felizes para uns é bem dispostos para uns é em paz mas todos nós nos queremos sentir de alguma forma bem e evitarmos sentir mal e vivemos na maior ilusão que é o mundo externo que nos vai trazer isso e este gajo prova exatamente o oposto não é um mundo externo é um mundo interno dê-me só umas baratinhas e uns ratos para matar nós estamos em controle a maior parte das pessoas não tem a mínima noção nós estamos em controle de como é que nos sentimos claro que é preciso perceber como é que este mecanismo interno funciona esse é o trabalho difícil mas o mundo exterior só vai ampliar como nós nos sentimos nós estivemos sempre estressados e ansiosos e fomos ter uma ou raivosos e fomos ter uma relação essa relação só vai ser mais um motivo para estarmos mais traçados mais ansiosos e mais raivosos nada no exterior nos vai dar aquilo que nós queremos é um processo completamente interno eu estou absolutamente de acordo contigo e volto aqui a sublinhar isto e desculpa tocar na mesma tecla mas eu demorei 40 anos a chegar a esse mindset estás a perceber mas há um motivo para isso é que chama-se crise da meia-edade crise da meia-edade porque é muito comum a partir do que relativizas chegas a metade mais ou menos da tua vida espera aí isto só falta mais metade é bom que me divirta agora a próxima metade da minha vida se eu chegar com 80 anos ainda com saúde só faltam mais 40 e tu interiorizas isso e há aqui uma transformação e eu de facto sou um gajo muito mais feliz que aprecia muito mais a vida sou um gajo muito mais tranquilo eu não me chateo com absolutamente nada sou capaz com pequenas pintelhices mas não porque eu acho que chatear não sei se concordas comigo também eu acho que estou a falar com uma mente com uma alma mais velha do que eu apesar de teres 20 e poucos anos ou sequer da minha idade não sei há quem diga que eu também tenho uma alma velha não há nada contra em sentir raiva em sentir tristeza em sentir dor em sentir desespero nada contra estes sentimentos o problema é o que é que fazemos com eles depois vamos rebobiná-los e insistir e remoer eu vejo filmes para estar triste eu gosto de ver filmes em que me sinto triste é sinal que estou vivo às vezes tenho emoções mas não vou ficar triste eu não gosto de estar triste o resto dos dias ou das horas portanto estou absolutamente de acordo contigo deixa-me só fazer aqui mais uma referência a este super chat é quem? tudo sobre bitcoins grande nome Frederico sabes como são criados os euros quem não sabe vai encontrar um catalisador para mudar o mundo e vivenciar a vida abraço temos aqui uma promoção à bitcoin sabes como são criados os euros quem não sabe vai encontrar um catalisador para mudar eu não me percebo o suficiente da economia para responder essa pergunta infelizmente um dia temos de falar aqui de bitcoins mas claramente que é um tópico é um trending topic mas não me sinto confortável para falar o suficiente sobre isso eu não sei se interrompi o teu raciocínio não me interrompeste todo não me interrompeste todo mas e tu partes aí para uma coisa gira que é a maior adição do mundo neste momento são problemas porque um problema dá-nos aquilo que nós queremos quando nós temos um problema dá-nos uma razão para sofrer dá-nos a maior parte das pessoas imagina isto é difícil de se ouvir e é difícil de interiorizar mas é algo que eu tenho aprendido bastante que é se tu como estás a dizer se tu tiveste um evento na tua vida terrível quando tinhas 16 anos imagina e te fez sofrer e te fez ficar em desespero e ficaste aí durante duas semanas ou um mês ou algum tempo mais ok eu acho que há forma de sair mais rápido e acho que nós com o tempo conseguimos sair dessas emoções mais rapidamente mas ok se passado 38 anos continuas a viver essa história e esse é o teu motivo para te sentir assim e a tua identidade é pois é porque sabes há 38 anos atrás o meu pai morreu há 38 anos atrás a minha empresa faleceu ou houve a crise as pessoas têm uma tendência enorme a externalizar o motivo da sua dor e o motivo pelo qual o fazem é porque se fosse interna eram eles os responsáveis e as pessoas não têm a capacidade para lidar com isso isso dá muito de ouvir isso custa muito mas não é verdade? é mais absoluta verdade mas custa muito a ouvir custa muito a ouvir porque nós estamos em controle João Canelas pergunta o que é que o que é que um jovem empreendedor tem de ter para alcançar o sucesso há pouco já falámos sobre isto em Portugal ficou a sensação que não basta fazermos a nossa parte olha aqui uma justificação já em Portugal estás a ver? cada vez mais vemos novas medidas e taxas e impostos e burocracias e cada vez mais há gente que tem as asas cortadas ainda antes de conseguir levantar o voo não estará também por vezes o Estado a falhar com os jovens investidores portugueses em algumas áreas verdade seja dita que há países mais fáceis do que outros obviamente para ser empreendedor e tu possivelmente já tens essa visão global da coisa não é? mas vá força então João acho que sem sombra de dúvidas que claramente o Estado podia ser mais simpático e eu senti isso também na pele com as empresas especialmente as empresas que começam agora isso nunca na vida vai ser uma desculpa para um negócio nem nunca na vida vai ser um motivo para um negócio arrancar ou não arrancar e ser bem sucedido ou ser mal sucedido a não ser que estamos a falar de uma coisa que requer claramente muito do Estado como uma Tesla nos Estados Unidos ou uma SpaceX que requer fundos enormes não é temos aqui João e eu gosto imenso de ti o que é que saibas isto este parágrafo inteiro tens razão porque nós podíamos ser melhores mas é uma desculpa é claramente uma desculpa e eu digo isto com todo o carinho porque isto não pode ser um motivo isto é externalizar mais uma vez um motivo para que as coisas não falhem e nem sequer podemos começar com esta desculpa porque se começarmos com esta é como quando vamos jogar ténis e já não jogamos algum tempo ou futebol ou alguma coisa é tipo é pá já não joguei isto há imenso tempo já estás a desculpar para falhar porque se algum dia o João começar um negócio e tiver este mindset e falhar é essa a desculpa que ele vai dar não foi eu não aprendi o suficiente foi em Portugal o Estado não funciona e por isso João eu acho que tens que haver de razão mas acho que não quem falha somos nós quem falha somos nós ponto no nosso mindset claro há sempre influências externas obviamente e volto a dizer claro que há países mais fáceis do que outros e há inclusivamente também condicionalismos que permitem se tivesse nascido num outro sítio se não tivesse um pai que não tivesse o tal estúdio que permitisse fazer isso se não tivesse uma avó seria mais difícil e arranjava outra forma era mais difícil mas arranjava outra forma um gajo tem que se desenrascar todos nós nascemos com recursos diferentes o mundo obviamente não é justo à nascença para ninguém há pessoas que nascem com tudo e passam a vida em depressão e há pessoas que nascem com nada como uma Oprah que foi violada e abortou e mesmo assim hoje em dia é das melhores mais influentes e mais bem sociais dos Estados Unidos não só a nível de sucesso como a sociedade o define mas a nível de fulfillment interior sim e isso passa passa para cá muito passa essa energia exatamente ou seja claramente que o nosso upbringing ajuda-nos ou desajuda-nos mas sinceramente se há pessoas que tiveram tudo na vida e se suicidam e tiveram tudo desde sempre e se suicidam e há pessoas que não tiveram nada e vivem a vida mais apaixonante possível claramente que não é não são as nossas condições que terminam a nossa vida não quer dizer que não influenciem influenciam claro mas nós temos que fazer o máximo com aquilo que nos foi dado eu também gostava de outras coisas aqui também é uma outra questão é uma questão delicada mas é verdade há também um condicionalismo que é um condicionalismo biológico há pessoas que têm uma predisposição biológica para a depressão tem a ver com fatores químicos sim e aí essas pessoas também é mais difícil porque há pessoas que efetivamente não é que seja impossível mas dá mais trabalho para uma pessoa que seja naturalmente mais propensa à depressão e se juntares a isso depois um ambiente familiar um bocadinho mais hostil em que puxa para baixo e que tu não és capaz e que seja perpetuado esse vitimismo é mais difícil é muito mais difícil mas é possível claro quanto maior o obstáculo maior o herói em qualquer filme quanto maior for o obstáculo maior é o herói um herói não se faz herói facilmente um herói faz-se herói ao enfrentar o inimigo e o inimigo na vida toda a gente é o medo são as emoções negativas é sempre interno não é externo e torna as pessoas muito mais interessantes eu acho que as pessoas mais interessantes com quem eu já falei aqui por exemplo são aquelas que tiveram mais dificuldades porque são as dificuldades que formam o caráter porque as pessoas que não têm dificuldades e que não têm que passar obstáculos se eu tivesse aqui alguém que ah não eu formei a empresa o meu pai deu-me 100 mil euros eu comecei já na minha empresa com o meu pai a minha mãe alugou-me ali um espaço na Saldanha e não há história e não há história a história está nas dificuldades e aí é que se forma caráter Bora lá Ângela Bonaparte Vieira Frederico quais os três livros que mais te marcaram e porquê um beijinho para toda a equipe maluco-bileza primeiro dia e primeira pergunta como patrona muito obrigado Ângela palminhas para a Ângela nove patrona porque nós temos patronas também temos meninas não é só meninos e então três livros então acho que tu gostas de ler de escrever e ler sim de escrever e ler e ler bastante três livros vou estar um bocado influenciado pelos livros que li mais recentemente de certeza eu adoro comportamento humano e eu acho que nós não conseguimos viver no mundo sem percebermos as pessoas e sem nos percebermos a nós próprios porque comportamento humano para mim é a área base que devia ser ensinada a toda a gente e não é ensinada a ninguém devia haver uma disciplina devia claramente ser uma disciplina muito mais importante do que o estudo do meio saber onde é que é aquela montanha e qual é que é o nome que já ninguém se lembra não é? há um livro do Tony Robbins em que o título é claramente um clickbait que chama-se Awaken the Giant Within desculpa mas o livro guarda o gigante interior sim mas o livro não tem nada a ver com motivação o livro tem tudo a ver com como é que o cérebro funciona é esse mesmo é acima de tudo é perceber as forças invisíveis que dominam os nossos pensamentos as nossas emoções todas as nossas ações são influenciadas por um conjunto de forças internas e é perceber esses padrões para mim foi de longe é a bíblia depois Sapiens o Sapiens já leste? o Sapiens o Sapiens deu-me a cordome recomendo a breve história da humanidade não é essa? exatamente é brilhante é extraordinário hum o que é que tiraste? porque toda a gente com quem eu falo tira coisas diferentes no livro não que tornou tudo muito mais claro perceber o porquê de tudo o porquê de tudo porque é que nós somos assim para onde é que nós vamos o que é perigoso que ele lança aí um depois no último parágrafo nos últimos capítulos ele lança um bocadinho o modo do que é que poderá ser a evolução a próxima versão do Homo Sapiens é um bocadinho assustador mas compreendes claramente a merda que somos a merda de civilização que somos a pior coisa que nos aconteceu não sei se terras recordado a revolução agrícola foi a pior coisa que nos podia ter acontecido éramos muito mais felizes quando éramos nómadas éramos menos mas a partir do momento em que nós pensámos que domesticámos o trigo não o trigo é que nos domesticou a nós não sei se terras recordado todo completamente e a partir daí é que foi o princípio do fim da nossa felicidade começámos a tornar-nos muito menos felizes éramos muito mais felizes quando nós vivíamos como macacos quase acordávamos amanhã a nossa única preocupação é onde é que está a comidinha e pronto e dormi por acaso comecei pelo Homo Deus e ele tem uma ele faz um pequeno resumo do Sapiens e depois tem uma posição mais otimista ou pelo menos pelo menos na parte que eu estou que ele acaba aqui isto de uma forma de ter-se e acaba por ter uma visão mais otimista no sentido em que explica que estamos nunca estivemos tão bem isso é verdade por um lado é verdade e há um livro também muito interessante que é o Fact Fact Factfulness Factfulness sim exatamente mas também dele não 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 Factfulness que explica exatamente isso que nós temos uma visão negativa do mundo e que na verdade o mundo nunca esteve tão bem e pronto o Bill Gates comprou não sei quantos milhões de livros e distribuiu-os por jovens à fala este livro aqui Factfulness o giro do Sapiens o Sapiens acordou-me porque fez-me perceber algo que eu já sabia de alguma forma porque eu sou um bocado anti-regras eu acho que nós precisamos de regras para viver em civilização mas o pior da civilização e a civilização é o que nós vivemos e nós continuamos a ser uma espécie boa eu acredito que sim mas o problema da civilização são regras e mais há regras para tudo e mais alguma coisa só para nós se tu pensares quando vais jantar fora com uma pessoa qualquer a quantidade de regras que tu tens para estar ali porque na nossa natureza não há regras na natureza do ser humano pura biológica não há regras nenhumas as regras são as regras para mim é uma esfera em que tu podes fazer aquilo que quiseres dentro das regras da biologia física e química podes fazer aquilo que quiseres mas o ser humano para conseguir viver em sociedade construiu regras artificiais e essas regras são as regras legais não podes matar alguém são regras que são boas obviamente essas regras são porreiras o problema quais são as outras? são as regras sociais as regras sociais são aquilo que há séculos impressiona o ser humano que ao fim do dia a única coisa que quer é ser libertado obriga um ser humano que está programado para viver na selva e ser um nómada obriga-o a vestir um fato e gravata a comer com não sei quantos talheres por exemplo um exemplo parvo pelo menos onde eu nasci se calhar estou aqui em Portugal tu não deves beber cocô de vela à mesa e a pergunta é porquê? e se tu pensares porquê? ou de onde é que isto veio? tu começas a chegar não há nenhum motivo ou seja é uma regra que existe é uma regra sob a qual se calhar pelo menos os meus pais me davam uma uma chapada não uma chapada obviamente mas me davam uma palavra uma palavra um toque sim exatamente ou seja eu fui condicionado desde muito cedo a adotar esta regra de não beber cocô de vela em cima da mesa agora será que é uma regra que faz sentido? e eu não digo questionar todas as regras obviamente há demasiadas regras para serem questionadas mas nós somos um animal que vive preso dentro de regras que não fazem o mínimo de sentido mas deixamos só acabar sabes qual é que é o problema? sim sim força o problema é que nós quando nascemos nós nascemos prematuros então nós somos um learning animal nós estamos constantemente a absorver tudo à nossa volta por isso é que as crianças põem areia na boca experimentam tudo porque querem mapear o mundo porque querem sobreviver e nós deixamos de distinguir o que é que é imaginação do que é que é a realidade a realidade a única coisa real é esta coisa física e bioquímica que nós vivemos aqui tudo o resto são construções mentais um país é uma construção mental um país não existe as fronteiras sim as fronteiras não existem se a humanidade desaparecesse os países continuavam a existir claro que não as religiões organizadas continuavam a existir claro que não as políticas não as regras todas e convenções sociais e culturais de como é que tu deves falar agir estar comer beber interagir tudo isto são tudo artefactos e o problema não é haver artefactos o problema não é haver estas regras o problema é que estas regras a maior parte delas ou uma grande parte delas não nos servem e simplesmente são grilhões que põem ao ser humano numa sociedade para lá de advogados imagina de fato agravado tem que teres que sair a uma certa hora não podes falar alto quando o ser humano é um ser que quer estar deixa-me eu estou a pensar nisto e vou falar enquanto estou a pensar nisto mas acho estimulante esta conversa eu não sei em que medida é que nós precisamos desses códigos nós precisamos dessas regras dessas convenções que estavas a falar por isso é que nos permite também nos reconhecermos e viver um bocadinho em sociedade às tantas imagina o que era sei lá agora um gás cumprimenta assim ou cumprimenta assim convencionou-se que o aperto de mão é uma saudação entendes? ok, venham por acaso há sempre explicações para estas convenções a mão aberta o adeus e o olá quer dizer que não estou armado acho que tem a ver com isso sempre significados mas eu acho que faz parte da natureza humana se juntares pessoas que se criares um grupo de pessoas desde o seu nascimento que não têm acesso a convenções sim não têm estas regras estas regras ia dizer aqui europeias mas sei lá imagina eu não tenho dúvidas que passado se calhar umas umas dezenas de anos ou se calhar com algumas gerações vamos lá passado três séculos vamos lá ver como é que estas pessoas agora se comportam certeza que vão ter naturalmente as suas convenções obviamente criar regras porque é preciso regras para vir à sociedade eu concordo a 100% contigo o problema não são as regras o problema são as regras que não nos servem são regras que foram inventadas por exemplo acendo do cotovelo em cima da mesa não faço ideia qual é que é a explicação mas uma possível explicação seria já entramos no domínio da etiqueta mas a etiqueta é um conjunto de regras também também a etiqueta é capaz de ser a coisa mais parva que existe aí concordo contigo essas regras de etiqueta fuck fuck para as regras de etiqueta mas há outras regras que são regras pá isso eu concordo obviamente contigo sei lá se não não conseguimos colaborar se não não conseguimos colaborar nem sequer reconhecer o tal cumprimento como sei lá como sei lá como não mas concordo a 100% contigo o ser humano é excelente a dar significados às coisas se fores a uma missa eu adoro ir à missa porque aprendo sempre alguma coisa embora não seja religioso e a missa é um sítio onde só há significados em que o padre faz assim com não sei o nome um incenso um incenso e manda um fumo e há um conjunto de outras coisas e uma pessoa que não percebe nada daquilo entra lá e pensa porque o que já está a fazer mas uma pessoa que saiba sabe que aquilo tem um conjunto de significados ou seja o ser humano ao fim do dia aquilo que faz é dar significado às coisas todas que como tu dizes permite-nos colaborar em sociedade eu não podia estar mais de acordo com isso até agora vou isto é muito estimulante esta conversa vais entrar em religião não vais vou entrar em religião eu até já disse isto ao Mark ele ficou até um bocadinho surpreendido eu estou-me a pensar em tornar-me católico apesar de não acreditar em Deus e vou-te dizer porquê é evidente que isto é um bocadinho mandado da boca para fora mas isto tem tudo a ver com a minha experiência também na Índia que nós há pouco estamos a falar antes de entrarmos aqui e que me tornou uma pessoa muito mais tolerante com a religião e que sou um ateu assumido jamais vou ter uma discussão depois da minha experiência na Índia com alguém que é religioso pelo meu ateísmo eu antes era um ateu muito convicto e militante e tornava qualquer discussão qualquer conversa numa discussão sempre que via alguém que era religioso mas eu gosto não como é que eu posso explicar fazer explicar isto a propósito do significado de toda a liturgia toda a nas missas todo aquele significado mais importante do que aquilo que acreditas eu já disse isto várias vezes desculpem-me se estou-me a interromper se estou-me a repetir é o que é que essa crença te faz se eu acreditar que este copo é sagrado e que me faz e que me faz ter fé tal fé que falavas quem és tu para dizeres que isto não tem nada de ser sagrado e que não é nada divino nisto e que isto és tu tu não podes duvidar da minha da crença que eu tenho claro portanto eu já fui várias vezes a uma igreja sinto muito e gosto de todo aquele ambiente já assisti a algumas missas apesar de não perceber absolutamente nada quando é que é para levantar quando é que é para sentar mas eu reconheço que tudo aquilo tem um significado quando faz isto é presignação não é? presignação? acho que se chama assim quando faz o sinal da cruz isto tem um significado estás de alguma forma a reconhecer os valores da igreja e toda a diferença que tu tens para com uma cruz não estás a adorar a cruz mas estás a adorar o que ela representa os valores cristãos que são valores humanistas que sim são valores humanistas que eu acredito grande parte delas sim eu concordo portanto a maior parte dos valores cristãos são valores bastante bons humanistas e que são valores que eu acredito eu sou um humanista somos dois portanto é isso agora isto não vai lá de nenhum eu só queria dizer não, não, vai, vai é interessante o humanismo também é uma religião diz-me? o humanismo também é uma religião é? ao mal de eles não, não, não vem andar a ler aquele livrinho mas mesmo no Sapiens ah, é interessante esqueci-me de responder a outra parte da pergunta portanto é o Awakened Giant Within é o Sapiens e o terceiro livro eu gostava de conhecer melhor para poder dar um melhor um que eu li recentemente que é bastante bom chama-se The Gift of Imperfection que é da Brene Brown e em português a minha mãe está a ler agora ela eu não sei qual é que é o nome em português é da Brene Brown ela tem uma TED Talk espetacular que é a arte da imperfeição é a arte da imperfeição exatamente que é nós enquanto seres humanos isto é um assunto muito interessante e acho que qualquer pessoa que pode estar a ouvir isto pode fazer este processo interno agora que é nós quando nascemos nós somos mesmo prematuros e nós não nós precisamos acima de tudo que alguém tome conta de nós por norma são os nossos pais ou seja nós somos fisicamente dependentes dos nossos pais para sobreviver então nós precisamos do carinho deles precisamos da atenção deles e esse é por norma é incondicional tu tens seis meses e cagas-te no meio do chão e ri em cima e manda uma fotografia aos amigos no Whatsapp experimenta fazer isso às 44 vezes seja bem sucedido não dá certo ou seja há ali um momento na vida por volta dos imagina três anos dois anos em que tu fazes uma certa coisa e o amor que era incondicional ou o carinho incondicional deixa de ser porque passa a haver uma regra que é tu não podes fazer isto tu não podes beber com o cútevelo em cima da mesa não podes tens de te levantar quando alguém entra na sala não podes cagar a meio da sala exatamente ou seja há um conjunto de regras e tudo ou nada é o teu maior trauma o maior trauma de qualquer ser humano embora seja inconsciente é a primeira vez em que aquilo que tu queres e precisas que é o carinho dos teus pais te é tirado e nós o que é que acontece tu começas a olhar para eles e por norma todos os seres humanos e façam a pergunta e podes fazer a ti próprio se quiseres é qual dos teus pais e tem que ser uma resposta intuitiva qual dos teus pais é que tu quando estavas a crescer procuravas mais o carinho o afeto ou aquelas palavras que sejam tu orgulhou-se de ti fizeste isto bem gosto de ti qual dos dois pais é que era há de ser um deles no meu caso era o do meu pai e a segunda pergunta é quem é que tu precisavas de ser para o teu pai te dar isso que tu querias o que é que tu precisavas de fazer quem é que tu precisavas de ser no meu caso tinha que ser forte tinha que ser determinado não me podia magoar não me podia ser fraco era isto que eu tinha que ser e isto constrói uma grande parte do modelo da vida de qualquer pessoa certo? não sei se no teu caso chegaste a alguma resposta interna ou não mas eu já fiz isto com milhares de pessoas milhares não mas centenas de pessoas e já vi ao vivo com muita gente também e toda a gente chega a uma resposta e 80% da nossa personalidade por norma é construída para agradar a um dos nossos pais porque e é logo e é logo determinada quase ali aos 5, 6, 7 anos é determinante essa fase da vida mas completamente e é totalmente inconsciente nós não estamos aware até que há uma altura em que percebemos que o tio há anos a tentar ser aquilo que o meu pai ou a minha mãe gostava que eu fosse quanto mais cedo percebes melhor mas o que acontece? acontece que para além dos nossos pais terem um conjunto de regras para nós sobre o que é que é bom nós sermos ou mau nós sermos ou bom nós fazermos ou mau nós fazermos a sociedade também tem um conjunto de expectativas porque ao fim do dia isto que estamos a falar é expectativas dos pais expectativas da sociedade há um conjunto de expectativas para todos nós e quando nós não fazemos fit numa dessas expectativas seja qual ela for nós achamos que alguma coisa se passa de mal connosco porque ou que estamos a falhar ou que estamos a falhar e nós associamos falhar nós associamos não corresponder às expectativas dos nossos pais e da sociedade inconscientemente a morte porque na altura no princípio da vida nós precisávamos disso para sobreviver de certa forma ou seja inconscientemente nós associamos isso a morrer e por isso há uma tensão em todos os seres humanos de querer a validação e a aceitação dos outros todos nós porque senão morremos porque senão morremos mesmo que não seja o pensamento que nós temos inconscientemente é isso que nós acreditamos então nós começamos a modelar o nosso comportamento e a procura o que é que eles querem que eu seja como é que eu devo agir o Instagram é isto basicamente num formato de rede social porque é que este livro é importante para qualquer pessoa na minha opinião é porque há um conceito de giro também by the way que vai levar a este livro eu fui ao Burning Man não sei se já ouviste falar fui o ano passado e pá é um festival no meio do deserto de 75 mil pessoas só para quem não souber em que metade não metade mas um terço de pessoas o Marco quer ir o Marco quer muito ir eu também vale muito a pena estou drogados pá não é é malta muito desenvolvida tens lá o Elon Musk os donos da Google está lá tudo e basicamente entro numa tenda está um gajo a dar uma talk uma talk espetacular é um autor de um livro inacreditável que é o Stealing Fire para quem está interessado em estados alterados de consciência é um bom livro também by the way já experimentaste meu caro o que? estados alterados de consciência já com sem substâncias e com substâncias mas já lá LSD fiz o Burning Man experimentei não sou muito de drogas nem de álcool mas gosto de vez em quando para dar alguma coisa mais é curioso desculpa lá interromper há pouco falavas não gostas de alterar o teu mas até aí somos iguais somos parecidos porque eu também eu de facto nunca me alcoolizei mas tenho muita curiosidade em perceber o que é que pá foi uma experiência inacreditável o que é que se passa a esse nível mas eu nunca experimentei nem um LSD nem um ayahuasca já falamos aqui a ayahuasca variedíssimas vezes já experimentaste? não, não, não a única coisa que experimentei foi LSD mesmo olha assim também eu quero ir ao Burning Man pá fumava um masgue japonesas com os amigos basicamente mas ela é a única experiência mas pronto recebem este livro e é um livro nomeado para um Pulitzer que é o Stealing Fire se quiseram ponhem aí porque é um livro mesmo fixe e há lá uma expressão no livro que eu achei fantástica os gás falam numa filosofia japonesa que se chama Wabi Sabi que é a filosofia de que quando no Japão se parte tipo um vaso que cai ao chão e se parte eles se fosse na nossa cultura nós o mandávamos para o lixo ou tentávamos restaurar de uma forma que não se visse sequer o que é que tinha acontecido certo? o que é que eles fazem lá? eles pegam no vaso e com todo o carinho reconstroem o vaso com cola dourada e depois põem o vaso em cima da mesa e vê-se todas as fraturas do vaso um sinal de superação porque é um sinal de superação e é um sinal de que aquilo que estavas a dizer que os nossos fracassos as nossas dores os nossos problemas constroem o nosso caráter e nós somos muito melhores por isso e o livro da Bernie Brown The Gift of Imperfection ajuda todos os seres humanos a descobrir o seu Wabi Sabi que é por exemplo eu tenho o cabelo branco não é pintado apareceu-me aos 8 anos e na altura foi uma cena um bocado tipo pá houve claramente o pensamento do meio de 8 anos de poder ser rejeitado pelos amigos ou pintaste o cabelo o que é que estás a fazer mas é uma cena natural e para mim claramente é um Wabi Sabi é algo que cresceu em mim que eu não tenho a mínima influência que existe eu podia tentar esconder mas eu escolho conscientemente que ele exista e mostrá-lo porque para mim isso torna-me mais forte e isso revela quem eu realmente sou olha aqui o meu Wabi Sabi são as minhas entradas não vou não vou altar isto mas é isso e um dia quando fizer assim uma caracada ainda fica mais pois é acho que assim até pronuncia mais quando tem um cabelo maior acho que pronuncia mais as entradas mas reconhecer isso é importante e a maior parte das pessoas não gosta de quem é sim mesmo pá isto está a ser um convidado cara estás malta malta do Youtube espero que estejam a gostar olha vamos ver o que é que a malta do Youtube diz malta estão a gostar ou não se estão a gostar façam aquele like se estão 517 pessoas a ver é porque vocês estão a gostar se estão a gostar têm que manifestar esse gosto que também é muito importante é uma coisa que o nosso convidado não falou mas é pá temos que manifestar e é de facto nós temos que manifestar os nossos sentimentos temos que nos expressar e no mundo digital e quando se está a ver um vídeo no Youtube é através do gosto portanto malta se vocês estão a gostar deste nosso convidado metam aquele like é importantíssimo já agora subscrevam o canal já estamos com 4 mil e 100 que disparate 410 mil será isso 410 mil 410 mil que disparate eu não sei ler números 401 mil eu não sei ler números obrigada acho que 401 mil eu não sei ler números eu não sei ler números o que é que eu disse disse 40 mil o que é que eu disse 4 mil e 100 4 mil e 100 410 mil ah estás a ver como engana isto 400 mil e 100 pronto é isso mas a Maria disse outra coisa há bocado não 401 mil não é 401 mil então 401 mil peraí peraí ninguém sabe ler 401 mil e 70 olha ali 401 mil e 70 está tudo bem 400 e como é que é somos bons nos bons números é por isso que nós estamos aqui ah é disparate origo origo movement pergunta boa ordem conheço conheces? sim eu jogava comigo futebol olha estive lá na minha altura de futebol ok mas ele chama-se mesmo origo movement não 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 é um movimento é um movimento dele de origami não tem a ver com movimento tem a ver com reconhecemos o nosso corpo ah isso é fixe é uma cena interessante é uma cena que lá fora tem claramente destaque hoje em dia que é aquele animal movement e não tem a ver com isso? é sim 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 é voltarmos aos nossos movimentos naturais eu penso que seja isso se ele quiser explicar melhor é pá um tipo que treinava o McGregor que exato sigo porque não me recordo o que era por tal líder exatamente por acaso muito fixe e se ele por acaso gostava de ter aqui alguém que falasse sobre isto ele pratica dá cursos não faz isso se quiseres eu passo teu contacto e falas com ele gostava de ter aqui alguém que falasse sobre isso ok para a volta está aqui uma oportunidade Boas, Laura e Frederico antes de mais gostaria de parabenizar o Frederico pela sua missão precisamos de mais pessoas como ele que se cultivam em prólogo de uma sociedade mais próspera e que acrescentem valor à mesma para além de números sem mais moras o que aconselhas para quem intenciona criar um projeto de raiz de forma orgânica sem investimento? depende de tanta coisa e depende do projeto claramente se for a Tesla de forma orgânica não dá depende imenso do projeto por isso eu acho que se desse para ter mais detalhe melhor mas diria que a primeira coisa seria procurar alguém seria a primeira coisa que eu faria e era o que eu faria se começasse outra vez é procurar alguém que já fez algo semelhante e tentar-me aproximar o máximo dessa pessoa seja através de um livro de uma podcast ou de ouvir mesmo a pessoa de conversar com a pessoa by the way imensa malta acha que no LinkedIn ninguém responde pá eu construí a maior parte das pessoas com quem eu convivo hoje em dia são da tua idade ou mais velhas mesmo porque gosto claro que tenho os amigos da minha idade mas dá para na boa convidar pessoas no LinkedIn e convidar para almoçar e as pessoas adoram e conhecemos pessoas incríveis conheci o CEO da Sport TV que é um grande amigo meu hoje em dia é assim imensa gente fabulosa mas perdi-me responde desta pergunta como é que e a procurar exatamente e a procurar alguém que faça ou tenha tido sucesso naquilo que nós queremos fazer porque essa pessoa eu penso nisso desta forma nós estamos há um muro enorme à nossa frente e nós temos que caminhar temos que fazer escalada nesse muro para ver o que é que está do outro lado temos que experimentar para ver o que é que está do outro lado se há alguém que já foi ao outro lado e sabe o que é que lá está claro que nunca nos vai dar com 100% de accuracy a nossa a full picture mas com 80% consegue nos dizer não vais por esta pedra não vais por aquela vai por aquela usa este instrumento se eles estiverem afim de partilhar porque há alguns que não querem partilhar mas era isso que eu estava a dizer a maior parte das pessoas quer na minha experiência eu não encontrei nenhuma pessoa até hoje e já foram centenas entre as 100 e as 200 pessoas que abordei porque me inspiram e porque querem almoçar e partilham tudo tudo especialmente se formos mais novos se não formos tão novos também é igual as pessoas gostam de partilhar sentem-se úteis sentem-se importantes deixa-me aqui vamos a partir dessa tua resposta o início da tua empresa o que é que tu farias diferente então o que é que eu faria diferente o que é que tu aconselharias ao ao Frederico com 21 anos era isso era ir era investir em vez de estar tão focado no negócio de nariz mesmo enfiado ali no papel ou na ação era dedicar pelo menos umas horas no meu dia duas horas três horas por dia nem que seja uma hora por dia ou quinze minutos por dia a ouvir aprender fora porque nós conseguimos tão mais tu não fizeste isso portanto no princípio não fazia hoje em dia passado dois anos comecei a fazer o meu crescimento o meu crescimento no último ano é dez vezes superior ao meu crescimento nos últimos quatro anos só porque me comecei a focar fui lá fora fui fazer seminários ouvir podcasts li batalhões de livros porque estas pessoas já sabem se uma pessoa demorou setenta anos para aprender aquelas lições e te põe num livro de duzentas páginas que tu podes ler numa semana ou em duas semanas tu estás a viver setenta anos de vida em duas semanas tipo como não aproveitar é um desperdício sim e se não for ler seja outra ver vida diria que é uma estupidez quando isso está ao nosso alcance não, sem dúvida supermário boa noite Lorde e Francisco já tens clientes internacionais está nos vossos planos entrar em algum mercado novo no futuro felicidades sim é uma pergunta fácil de responder temos bastantes clientes internacionais porque fazem a ponto com os clientes portugueses já trabalhámos para a Nike para o Instagram para a Amazon para a H&M uma campanha com o Beckham campanhas muitas giras e trabalhámos para ir para mais de trinta países o Beckham já esteve junto dos nossos agenciados sim, sim, sim muito fixe foi um miúdo o CD estiveste presente? não tive não tive porque não estava cá não foi cá foi cá mas eu não estava cá mas pá temos um miúdo que é um miúdo normalíssimo não sei se estudava para a H&M Católica não sei e ganhou para a H&M 1.800 euros a fazer este anúncio a estar um dia de filmagem a filmar o dia inteiro com o Beckham tipo, cagando a experiência ainda ganhou dinheirinho com fotografias o Instagram ui, valorizou como o caralho com fotografias do Beckham e não estamos a pensar e não estamos a pensar e para o estrangeiro neste momento o nosso foco é Portugal e Barcelona é este mesmo vés da campanha? olha, o Cidic é esse miúdo onde é que encontraste o Cidic? lembras-te? não fui eu fui uma das nossas scouters na altura não é este? é o da esquerda já é ele fixe já agora apesar de já não seres CEO da... mas estou presente ainda estou como chairman o pessoal pode-se pode-se candidatar a ser agenciado? claro, claro que sim temos todo o interesse e há mais que oportunidades para essas pessoas é se tivesse interesse em fazer anúncios ou se tivesse interesse sinceramente nem a fazer anúncios ou é em ter um pocket money ou fazer dinheiro fora de uma forma fácil ou acima de tudo a maior parte das pessoas inscreve-se porque é ter uma experiência diferente é só ir ao site saunderepeople.com inscrevam-se e nós temos um processo que passa por aprovação porque nós não podemos aceitar toda a gente por muito que seja pessoas autênticas os critérios é um bocado isto é completamente intangível não há nenhum algoritmo que consiga decifrar isto é olhar para as pessoas e ver que tem que ter qualquer coisa é a perfeição na imperfeição é o abisabi é alguma coisa diferente alguma coisa de especial não precisa ser uma pessoa completamente diferente é ter atitude é ter personalidade é ser autêntica e de facto é um denominador comum destas pessoas aqui eu olho para estas caras e já podiam ser meus vizinhos não é? exato e todos diferentes e todos iguais em mesmo tempo são... aquele gajo foi sem abrigo este gajo é breakdenter o... o... é... imagino bora lá mais uma então Francisco Abrantes da Fonseca viva amigos antes de mais muitos parabéns pelo exemplo de empreendedorismo que é para os mais jovens gostava de saber de que maneira o Frederico acha que Portugal ainda pode crescer mais enquanto mercado turístico de eleição com a promoção tão rica por parte das várias entidades nacionais nos mercados internacionais e de que maneira isso poderá também beneficiar o investimento em Portugal e promover os jovens investidores do nosso país ui isto é complexo tá Francisco eu adorava responder mas eu não estou qualificado eu adorava mas eu não estou se tu tiveres não sim é fora de pé estou completamente fora de pé exato nestas coisas eu também não preferes mandar um tópico para o ar ou um tópico algo que esteja na tua cabeça não por acaso fiz uma experiência no outro dia com o Luís de Matos ah pá eu adoro magia o Luís de Matos é encantador é encantador na palavra na verdade na verdade é a sensação da palavra não porque tu ficas encantado com o que eles dizem entras no encantamento ele começa a falar e tu calas-te e ouves o Luís de Matos eu já o referi aqui variedíssimas vezes eu tive uma segunda oportunidade de falar com ele porque ele teve aqui uma presença extraordinária e ficou prometido pá tenho-vos que voltar a fazer uma conversa então eu fui de armas e bagagens neste caso de cadeiras e mesa ao estúdio dele eu e o Marco e o Chico e quisemos fazer uma coisa diferente então fizemos um boião de vidro pusemos lá papelinhos eu escrevi 5 temas e ele não sabia quais eram os meus temas e então falámos de coisas muito dísparas gosto imenso dessa ideia agora eu não tenho isto aqui vocês querem falar nós não preparámos isto a menos que vocês no Youtube já agora temos aqui um super chat super chat as perguntas de empreendedorismo não vão levar a muito mais lá então o que é? Jorge Galvão que tipo de projetos agora desafiam? olha excelente pergunta boa pergunta tem uma cena que é aquilo que eu estava a dizer de mandar as mensagens no LinkedIn e de conhecer as pessoas para mim há a crença muito que o dinheiro é o recurso mais importante do mundo eu não acredito eu acho que é network são as pessoas que conhecemos ultimamente é aquilo que determina os projetos que podemos fazer e eu há uns no princípio do ano passado juntei-me aos Global Shapers que é supostamente é os futuros líderes dentro dos 20 e os 30 anos e juntei-me porque conheci o Miguel Santamaro que é o CEO de Any Places que também conheci através de quem conheci quem conheci foi um loop que fui lá parar fui parar ao Shapers que é do World Economic Forum e o Stefan Moraes que acabou de lançar um fundo espetacular com a Cristina Fonseca e com mais um que eu não conheço lançaram o maior fundo de VC em Portugal e tão de parabéns foi um trabalho inacreditável o Stefan é o querido do Shapers em Portugal e é o Chair do Global Dignity em Portugal o que é que é o Global Dignity? são todas entidades que eu nunca ouvi falar pronto o Shapers já percebeste mais ou menos do World Economic Forum o Shapers são os jovens dos 20 aos 30 e o Global Dignity foi criado pelo Príncipe da Noruega que é uma organização sem fins lucrativos é uma NGO destinada a ensinar dignidade no mundo inteiro e ensinam em mais de 70 países o Stefan não podia ir à reunião anual deles que era em Miami e eu tinha-me acabado de juntar ele tinha gostado de mim mandou-me para lá vou para Miami não fazia ideia que era o Global Dignity tal como tu era uma entidade completamente desconhecida mas vou estou a ler sobre o Dignity no avião por acaso tinha acabado de ler o Sapiens e estava a rever o Sapiens e tudo se juntou quase como por magia que eu não considero magia hoje em dia mas tive uma ideia e a ideia foi estavam lá líderes de 50 países inclusive é o Príncipe que acabou por ficar meu amigo estavam pessoas inacreditáveis e tive uma ideia fantástica estava numa atmosfera tão grande e tão forte tive a ideia mais básica que já tive na vida que é se tu pensares aquilo que estávamos a falar não há países os países são uma invenção social não existem religiões e o motivo pelo qual todos os seres humanos lutam e discutem é sempre por uma mentalidade us versus them eu acredito que eu estou certo e que o meu grupo de pessoas está certo e tu e as outras pessoas estão erradas ou seja católicos contra protestantes benfiquistas esportinguistas americanos iraquianos o que quer que seja seja países religiões futebol tudo é sempre nós acreditamos que estamos certos e os outros estão errados isto chama-se ser etnocêntrico há quatro níveis de consciência humana a primeira é egocêntrico é eu estou preocupado apenas comigo a segunda é etnocêntrica é o gosto e preocupo-me com as pessoas de que fazem parte da minha tribo minha comunidade os skaters o clube de futebol o que é que seja eu não sou skater vai dar o exemplo não sei porquê no terceiro nível é quando tu consegues isto foi o que o Sapiens me deu perceber que fuck é tudo uma construção social na realidade a única coisa que nós partilhamos é o humanismo nós somos humanos seja uma pessoa do gana seja a sexualidade a religião a orientação política o que quer que seja que essa pessoa tenha essa pessoa está comigo nisto nós estamos juntos nesta vida então a ideia que tive é criar um movimento global chamado I am human porque especialmente nesta onda de nacionalismo e de estar tudo a fechar para dentro nas suas identidades para se proteger porque há medo e é isso que as pessoas fazem não é? acho que faz sentido e é importante criar um movimento que seja I am human eu sou humano primeiro do que a minha religião primeiro do que o meu país eu sou humano e eu quero o bem de toda a humanidade não é só make America great again se nós fizermos a America great again e com isso tivermos a negligenciar outros países nós não estamos realmente a fazer o bem por toda a humanidade e por ser um movimento o príncipe está por trás disto comigo e tive o mês passado nos Estados Unidos praticamente o mês inteiro estamos a construir uma coisa gira e mais novidades em breve mas é um projeto que não há nenhuma plataforma não há ainda nada ainda não ainda não temos não ainda não infelizmente mas para ter um Instagram se calhar vais publicitar alguma coisa vou 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 por isso se me quiserem seguir no Instagram mostra lá mostra lá o Instagram do menino F Cantu e Castro está aqui muito em baixo será a sua fase em que bea álcool sigam tu respondes a certeza que estás a encantar tu próprio e também muita gente que está a ver isto tu respondes a perguntas sempre a mensagens todos os dias todos os dias podem entrar em contato com o Fred com o Frederico aqui no Instagram F Cantu e Castro como ele se chama no Instagram e se não o quiserem no Instagram porque não o usam no LinkedIn também tenho muito contacto e está em Fred Cantu e Castro é igual muito bem portanto tens agora 2086 a ver se sobes assim rapidamente eu não sei ler números qual é que é aquele número está ali 2 milhões 20 mil não sei lá temos aqui um superchat também temos entretanto saltámos desculpa aqui é tudo sobre bitcoins superchat usamos os euros todos os dias queremos mais mas não sabemos como são produzidos isto explica porque o mundo está mal há alguém que quer passar uma mensagem nós temos que falar sobre dinheiro e sobre capitalismo e sobre bom tópico queres falar sobre isso? não como é que o dinheiro é criado eu sei mais ou menos como é que é feito mas não sou especialista em economia mas é interessante pensar um bocado no capitalismo e se nós vivemos a melhor versão do capitalismo isso está no livro no homo sap exatamente é isso será que é assim eu não digo que haja um sistema melhor há de haver de certeza no futuro nós vamos ter que inventar um sistema melhor obviamente não digo que o contrário que hoje em dia o comunismo seja melhor primeiro porque não percebo a fundo como é que os dois funcionam e não discuto política porque não percebo política o suficiente nem economia a China consegue a China é comunista e capitalista ao mesmo tempo exato mas eu não sei portanto essa área não sei mas há uma coisa que é clara que é um é que o dinheiro é um recurso e não é um objetivo a sociedade faz-nos acreditar que o dinheiro é um objetivo porque nós vimos de uma escassez muito grande financeira onde as pessoas realmente não tinham dinheiro para comer então nós fomos condicionados a acreditar que o dinheiro é prazer para depois chegarmos aos 40 anos e perguntar is this all there is não há mais nada há claramente o dinheiro é um meio para um fim a segunda coisa é o capitalismo na minha opinião como está hoje em dia ajudou-nos a sobreviver mas será que faz as pessoas felizes? será que faz as pessoas realizadas? eu diria que não diria que claramente como estávamos a falar há bocado é um trabalho interno que qualquer ser humano pode estar a exterminar baratas e estar feliz mas nós somos sempre influenciados pelo exterior também e quanto melhor os dois mundos conviverem é o cenário ideal e eu diria que depois especialmente de ler o Sapiens e de olhar para as pessoas olhar para a sociedade em geral eu não acredito que a espécie humana neste momento no seu coletivo seja uma espécie realizada eu acredito que as pessoas levam vidas de sofrimento a maioria seja sofrimento profundo seja sofrimento teno mas como diz o Thoreau e aquilo que estávamos a falar há bocado de inspiração e desespero ele diz que em inglês não me lembro como é que diz mas ele diz que a maioria das pessoas vive uma vida de teno sofrimento que é tão constantemente há sempre alguma coisa que falta há sempre alguma coisa que não está bem e eu acho que o capitalismo que a base é o consumismo o consumismo está sendo na premissa de que tu não tens aquilo que precisas certo? certo e se tu não tens aquilo que precisas tu sentes-te de uma forma que é em escassez nunca te vais sentir em abundância se faltar alguma coisa por isso a base do capitalismo é o consumismo eu não percebo o suficiente da economia mas se calhar tem que ser assim mas temos que dar alguma volta a isto para levar mesmo que seja este sistema temos que levar este sistema a evoluir de uma forma a que ponha acima de tudo não a sobrevivência do ser humano apenas mas sim o seu bem-estar e a sua felicidade porque senão o que é que estamos cá a fazer? sobreviver? pá dá para dar mais um portanto lado odiado e eu não sei o suficiente sobre isto gosto disso não, não eu estou completamente nessa opinião de acordo eu queria dizer há bocado também uma coisa digo muito rapidamente há duas correntes filosóficas antigas a primeira foi que nós vivemos no pior na pior civilização da pior forma possível portanto o mundo construiu-se e chegámos à pior forma que conseguimos é a nossa pior versão de humanidade e depois há outro filósofo que não, não, não nós vivemos é na melhor forma possível e portanto eu também acredito ou seja eu acredito que vivemos um bocado no meio e as coisas têm um motivo de ser há bocado estavas a dizer a questão da etiqueta porque é que as coisas são assim as coisas são assim porque é natureza ou seja são assim porque têm que ser tem que existir o mal para existir o bem a sombra para existir a luz etc, etc, etc tudo bem há sempre coisas a melhorar etc, etc mas aquilo que eu queria dizer sobre isso ou sobre aquilo que estavas a dizer agora que há um livro também chamado The Chronicles of the Future eu não vou ser é um livro muito interessante aconselho toda a gente ir pesquisar é muito fora este livro já me falaste várias vezes eu tenho que ler este livro não é muito grande tem que mandar vir não encontrei em português eu queria encontrar muito em português nunca ouvi-te falar neste livro é muito fora resumidamente Marcos, explica explica é um gajo que nasceu em 1900 é um diário de uma pessoa que esteve em coma durante um ano penso eu e durante esse ano a mente dele segundo esse diário foi teletransportada para o futuro para o ano 3000 e muitos e basicamente ele descreve como é que é a sociedade lá considerando isso sendo verdade ou não é um livro muito interessante eu já li várias partes na Amazônia aquilo dá para ler gratuitamente e é muito interessante ler até porque ele depois descreve a sociedade exatamente portanto nós os humanos evoluíram para sermos isso portanto o dinheiro não é importante todas as pessoas vivem bem só têm que trabalhar dois anos na vida entre os 17 e os 19 anos e isto no mundo inteiro no mundo inteiro e sabe que ainda há países a tecnologia não é um o mundo é um país global é um ou seja tudo aquilo que o Fred está a dizer acaba por se concretizar ou pelo menos é a visão deste deste livro e a verdade o que acontece o que ele descreve é que as pessoas são insípidas são vazias porque como não têm quase apáticas sim como não têm propósito como não têm sofrimento como não há ganância como não há nada a atingir falta o sal da vida não têm sal exatamente ou seja é tal velha questão tem que estar sempre tudo no equilíbrio tem que haver algum sofrimento para haver progressão para as pessoas saírem como o Fred estava a dizer há bocado no início quase da conversa que é as pessoas têm que sentir o desconforto para sentirem para sentirem exatamente e não para sentirem motivados a mudar e só assim é que as coisas evoluem muito obrigado Marco faz sentido o que este rapaz acabou de dizer gostei porque de facto é aquilo que eu estou dizendo as pessoas mais interessantes são aquelas que passaram dificuldades se houver um mundo em que não há dificuldades as pessoas deixam de ser interessantes não há nada o que é que as pessoas vão conversar não vão falar sobre os seus sonhos sobre as suas dificuldades imagina um mundo assim em que toda a gente vive bem o que é que essas pessoas vão conversar umas com as outras porque a maior parte das conversas que as pessoas têm é sobre o quê ah sim é sobre ou queixam-se ou os seus desejos sim mas eu acho que podes ter desejos mesmo no mundo em que tenhas as necessidades básicas suprimidas há sempre uma força de querer criar o ser humano quer criar constantemente ou seja, criar um filho, um programa e tudo provavelmente com a criatividade tu queres criar ou seja, eu acho que esse desejo existe já agora deixa-me só recomendar um livro que é espetacular e é muito bom para toda a gente é bom para quem quer perceber o ser humano e para quem está a passar uma fase difícil ou passou fases difíceis também é um livro acho eu fantástico que se chama Man's Search for Meaning é do Viktor Frankl este livro é aconselhado por praticamente toda a gente que eu sigo e é um psiquiatra que foi preso em Auschwitz Man's Search e que é um livro de 100 páginas é minúsculo lê-se num dia e é um livro que retrata Auschwitz é uma história verídica é uma história verídica é um psiquiatra que foi preso em Auschwitz e retrata Auschwitz do ponto de vista de alguém que percebe o ser humano e é giro ver o que é que ele percebe e a maior lição dele que vai contrariar bastante Freud porque Freud fala não will to pleasure é que o ser humano tudo aquilo que faz é para sentir algum prazer o Viktor Frankl tem uma perspectiva diferente que é bastante válida e vai 100% em acordo do que estavas a falar há bocado que é aquilo que o ser humano mais precisa é de um sentido para a vida e quando o ser humano deixa de ter um sentido para a vida não quer cá estar e o seu corpo literalmente fisicamente morre por isso é que imensa gente quando a palavra retire quando se reforma quando se reforma muita gente quando se reforma passados uns anos morrem porque deixam de ter algo para fazer o ser humano precisa de se sentir útil e com significado agora cabe-nos a nós dá-lo mesmo quando esse não existe e o que ele descobriu é que mesmo que tu sejas privado das duas coisas que todo o ser humano quer que é de dentro para fora manifestar alguma coisa expressar alguma coisa fazer, criar ou de fora para dentro apreciar aproveitar o mundo e as pessoas mesmo que não consigas fazer essas duas que todos os seres humanos querem tu consegues sempre encontrar significado no teu sofrimento esta é a lição dele mas é tudo à volta de significado muito interessante super interessante sem páginas aconselho mesmo muda imensas vidas olha eu não sei se esta conversa mudou muitas vidas ou não mas foi mais de uma hora e meia de conversa muito boa contigo foi um prazer imenso conhecer-te é fascinante uma alma velha como a tua porque tu não tens 25 anos não me enganas já cá andaste várias vezes não sei se acreditas disso acreditas? não sei mas estou num ponto em que não faço ideia mesmo e sei que não sei por isso tudo é possível estás aberto a essa possibilidade sem dúvida espero que tenham gostado também malta do Youtube e que viu isto em direto ou que depois veja mais tarde se gostaram é pá façam aquele like é muito importante para nós temos esse reconhecimento da vossa parte que vocês gostaram subscrevam o nosso canal temos 400 e 100 mil 400 e 1 mil foi de propósito foi de propósito foi de propósito e vamos fechar com a voz de Lico Doce é pá eu posso só fazer uma reflexão claro que sim é pá falámos muito de livros e eu tive tive uma reflexão nos últimos dias pá não sei porquê mas isto encaixa-se perfeitamente e gostaria de partilhar é pá pensem no tempo que gastam diariamente nas redes sociais a ver nada a ver pessoas a tirar selfies etc se fizerem as contas e se chegarem tipo vamos imaginar uma hora ou duas horas por dia por semana dá 14 horas vocês em 14 horas conseguem ler um livro e cultivarem-se e portanto mudarem a vossa vida exatamente mudarem a vossa vida radicalmente 14 horas por semana dá para ler um livro na boa portanto dá para ler 52 livros por ano pensem nisso e basta um livro para mudar a vida é pá ou um filme ou um filme e agora ainda por cima o iPhone tem esta aplicação que dá-te tempo também faz as contas tempo passado no ecrã é assustador eu passei este tempo todo quanto é que é o teu? eu estou a conseguir hã? quanto é que é a minha média? pá, duas horas não sei quanto é é péssimo não, mas já estou já estou muito melhor desde o início do ano estou muito melhor é uma das minhas resoluções é a maior adição neste momento uma hora e meia tu estás com uma hora e meia? não, não mudaste para ti é pá que seja exato é um desmame é um desmame tem que ser assim sabes quanto é que os miúdos de 16 anos 18 anos passam? a minha irmã tem 18 anos por se eu sei 5, 6 horas por dia nas redes sociais 5, 6 horas por dia no YouTube? não no Instagram YouTube são mais novos 5 horas por dia a veres uma vida que não é a tua a sentires-te cada vez pior contigo próprio em ter dopamine hits em que estás constantemente a querer o próximo o que é que vem a seguir? é o maior vício para além de problemas é o maior vício neste momento que eu acredito que existe e eu acho que devia ser regulado e em breve tu não padeces desse mal não tens essa adição todos padecemos desse mal mas eu reconheço repara eu reconheço que são 2 horas pelo menos a última vez que parei eram 2 horas mas foi o ano passado eu estou a melhorar deve estar para ir com 1 hora e meia neste momento todos padecemos do mal mas se tu conscientemente programares o teu calendário para não teres sequer essa hipótese só vais lá quando vais à casa de banho ou quando és o tempo livre também é que começa a inventar desculpa expirar a casa de banho estou contato da vontade afinal não tenho mas já que estou aqui sentado Instagram vamos fechar Maria com muita pena minha estamos sim senhora muito obrigada às pessoas que estiveram desse lado nesse chat maravilhoso já agora voltamos aqui a fazer o call queremos o vosso like queremos que subscrevam o canal queremos saber que estão desse lado connosco é isso mesmo quantos de vocês não são patronos do maluco beleza? é basta um euro eu vou refrescar para ver se mudou queres ver que temos mais um queres ver ah temos menos um alguém saiu então número 15 foi a Joana Gama ela disse a Joana Gama é isso portanto pronto venham aqui ao patreon.com barroiunas e têm acesso a conteúdo exclusivo e a esta maravilhosa família que é um maluco beleza temos aqui o Instagram do maluco também queremos subir este número estamos nos 29.100 mas espera aí antes disso o que é que as pessoas têm aceder no no patreon podem aceder a conteúdo exclusivo já tem a dito já fazem parte de uma comunidade maravilhosa somos quase 2.100 volto a referir Júlio Isidro muito bem maluco beleza é isso mesmo mais algum queiras dizer Marco? mais para baixo mais para baixo podem ver mais para baixo mais para baixo mais para baixo metamorfose podem ver a metamorfose antes dela sair para baixo exato pronto pronto é só conteúdos exclusivos é só conteúdos malta por isso venham aqui a patreon.com barroiunas e become a patron com menos com um euro podem fazê-lo e aproveitar estas vantagens maravilhosas quem é que foi o sacana que saiu? pois é agora vais ver não é? durante a início não sei não sei quem foi será que eu sei? peraí mas diz vai falando já vou denunciar já vou denunciar o traidor estamos aqui no insta malucobelesa podcast queremos elevar este número como eu estava a dizer estamos nos 29.100 queremos chegar aos 30.000 35.040 vá vamos sempre elevando o número estamos aqui também o Rui Unas o nosso anfitrião de serviço sigam-no o nosso Fred Canto e Castro estás é como Fred não é? que gostas de ser tratado sim F Canticastro é o Handel é isso e se quiserem saber ou contactar diretamente é através daqui do Instagram ou então do LinkedIn como referiste há pouco temos aqui o Marco no Instagram também quer dizer abri-lhe o Marco ainda não temos uma nova fotografia mas está tudo bem vamos combinar vou tirar aqui a música e tudo vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte isto acabou de ser essa brincadeira isto já chegou a um limite está insustentável ou o Marco põe uma foto nova ou então jamais neste programa vamos referir underscore live beats esta foto tem para aí seis meses ó Marco ainda por cima posto é Brilh portanto pronto mas o Marco está a fazer aquele desmano aliás ele não precisa ele nasceu com desmano tem que começar a mamar um bocadinho desta teta que esta teta precisa de ser mamada um bocadinho tem que haver um equilíbrio eu acho que acabou esta não há mais estou a falar a sério não quero mais ouvir falar da escola live beats que eu já estou farto de ver esta fotografia estás de castigo Marco olha até vou tirar pode perseguir o Chico cá está ele vamos falar sobre o Chico esta também é outra coisa vamos lá ver uma coisa estas fotos não interessa não há nada não há nada novo aqui eu quero ver hoje o Chico vai para amanhã vai para de regresso vai ser recambiado para o Canadá portanto eu quero ver se tu amanhã não pões uma foto nova pronto quero ver isso no aeroporto depois estou aqui eu não é verdade esta foto também já está aqui há muito tempo falta pele quero ver mais pele mais pele olha já por acaso contactaram-me a dizer assim queremos ver o 4Pack o teu 4Pack estás a ver estamos a esperar do 4Pack da Maria X é isso mesmo pronto e já agora aqui promover o meu novo projeto é underscore Lush underscore chegou ao fim da primeira temporada é chegou ao fim mas esta quinta-feira ainda vamos ter um vídeo especial um vídeo extra por isso fiquem atentos e já agora façam as vossas sugestões o que gostariam de ver daqui para a frente por isso tem que seguir é underscore Lush é isto obrigado Alicor35 por estar sempre do nosso lado e estamos de volta na quarta-feira estamos de volta na quarta-feira vamos falar de de astros e de exploração espacial é um assunto fixe interessante mas lá está se forem patronos sabem quem é o nosso convidado antes da agenda podem fazer perguntas e podem fazer perguntas e podem fazer perguntas meu caro mas há uma coisa que queres destacar gostava só de fazer um convite às pessoas gostava só de fazer um convite a qualquer pessoa que esteja a ouvir para mesmo realizar o que tu estavas a dizer este dom maravilhoso que é a vida e de que não há desculpas e não faz sentido sequer estarmos cá se não vivemos a vida ao máximo acho que todos nós podemos se não conseguimos atingir todos os nossos objetivos conseguimos dentro daquilo que nós temos vivê-los ao máximo e acho que o meu convite para a tua audiência é porque não tentar ter a melhor vida possível e não nos contentarmos com aquilo que temos aliás desculpa agradecer por aquilo que temos mas tentar sempre saborear cheirar viver isto da forma mais intensa possível porque quem sabe voltamos cá quem sabe não mas porque não fazê-lo não há motivos Frederico muito obrigado pela tua partilha foste um convidado muito inspirador apesar da tua juventude há aí muita sabedoria e esse mindset é o mindset certo não tenho dúvidas nenhuma mas volto a dizer que eu dobrei 40 anos cá chegar tu já tens convido e poucos Maria muito obrigado Marco Chico boa viagem para Canadá estou à espera da fotografia nova no teu Instagram e voltamos na próxima quarta-feira para mais um live show esta semana temos Julio Isidro o senhor Julio Isidro foi sentou-se aí há poucas horas a conversa foi deliciosa e vai passar durante esta semana portanto não há mais nada a dizer meus amigos obrigado por estarem desse lado e até a próxima quarta-feira para mais um live show agora olhamos ali para o maio e dizemos adeus de uma forma espontânea natural isso tchau 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 tchau